Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo agora, eu me chamo Marino Mondec, sou editor do Contra Poder, a gente vai começar mais um curso aqui, já tem um pessoal aí esperando a gente já na nossa sala, o Renato, o Debi, Carlos, Jânio, Gabriel, Carlos, outro Carlos, camarada, Felício, José, Rodrigo, Lívia, Rogério, Valéria, todo mundo aí, boa noite, qualquer recadinho para a gente daí pode dar aí no chat, eu só vou pedir um minuto de paciência para vocês para eu mandar mais um lembretezinho lá no nosso WhatsApp para o pessoal que a gente vai começar a nossa aula, espero que todos estejam bem. Eu acabei, chegou a pergunta para a gente aqui no WhatsApp também, sobre os materiais, está todo mundo me ouvindo bem, gente? Dê um ok aí no chat para ver se está todo mundo me ouvindo bem, se tem algum problema, tá? Eu vou ficar de olho. Chegou uma pergunta para a gente no WhatsApp sobre os materiais do curso, a gente botou uma bibliografia básica lá no curso que foi escrita, obrigado, Emanuel, obrigado, Márcio, todo mundo que falou ok aí. que foi feita pela começou organizadora do curso, eu acabei não conversando com o professor Paulo sobre isso, que já está na sala aqui esperando a gente, sobre esse material básico, se ele tem algum artigo a mais para indicar, para a gente enviar, um artigo acadêmico, algum outro texto. Quando a gente chamar ele para a sala aqui, para ele falar, eu vou pedir para ele falar sobre isso também, se ele tem algum material para enviar para a gente, para a gente enviar depois para os alunos, se tem alguma publicação, alguma revista, que está digital já para a gente enviar, beleza? Obrigado a todo mundo, eu vou pedir só mais um minutinho aqui para eu enviar o link para todo mundo que ainda não entrou na nossa sala, tá? E aí a gente já começa os avisos paroquiais aí do nosso curso que inicia hoje, tá bom? Eu vou aqui enviar do outro celular, rapidamente, pessoal. É porque a gente sempre envia as sete horas em ponto, porque vai que alguém está perdido aí, esperando, tá? Opa, aqui. Bom, é... Enviar... Enviar. Antes da gente começar a nossa aula do curso, agradecer a todo mundo que se inscreveu, que ajudou na divulgação. A gente teve cerca de 500 inscritos no curso, até agora, né, que é um número bem relevante. Além disso, a gente está conseguindo fazer o Contrapoder crescer justamente com esse esforço coletivo de pessoas como você, que está do outro lado da tela aí, que está apoiando a gente tanto financeiramente quanto apoiando a gente na divulgação dos nossos materiais e das nossas atividades. Deixa eu enviar só para a segunda lista de transmissão aqui o material, o link do curso, para engatar aqui a minha fala. É rapidinho, gente. Por favor. Então, vamos lá. Antes da gente começar o curso, a gente só queria explicar rapidamente o que é o Contrapoder, para você que está chegando aqui de paraquedas, que ficou sabendo do nosso site, das nossas atividades só agora no curso, o Contrapoder é uma revista digital, mas uma revista socialista. O que a gente diferencia disso de uma revista tradicional? A gente tem diversas atividades que são, além do corriqueiro, textos e programas e por aí vai, né? A gente tem os cursos que você está acompanhando agora, tem debates, tem, bom, os textos tradicionais, mas tem outros tipos de coluna em vídeo e é tudo a partir de uma construção coletiva feita por um comitê editorial e a gente recebe e aceita contribuições de texto de todo mundo que estiver interessado em publicar textos com uma ótica socialista e revolucionária. Segunda questão é por que a gente faz os cursos? O que a gente acha importante é a gente perder, perder não, mas investir o nosso tempo, as nossas energias, que é bastante trabalhoso, né? Organizar os materiais do curso, organizar os contatos, fazendo cursos e proporcionando formação política. Tem um velho ditado que é luta melhor quem sabe mais, né? Então é um pouco nesse sentido e essa temática é fundamental, né? Entender a questão dos militares, que hoje tem muita especulação sobre, é fundamental para a gente entender a realidade brasileira, entender como esse setor da sociedade, que muita gente chama de classe, mas não é classe, né? Age politicamente e agiu na história política do nosso país. Especificamente sobre as questões burocráticas do curso. A gente já mandou um informezinho hoje. Gente, antes, eu sou professor também, mas eu não vou dar aula nesse curso, mas eu falo muito rápido. Então se eu estiver falando muito rápido, vocês segurem, falam, segura aí que eu estou de olho no chat aqui, ó, eu preciso falar mais devagar que eu não estou entendendo nada. Não tem problema, porque é isso, Renato? Não tem problema. Ó, uma questão que vem, Rainha Sandra, me manda um WhatsApp falando que não recebeu aí as materiais que eu te respondo com os materiais, tá bom? Então, vamos lá. Os certificados do curso, falando sobre o curso especificamente. Para você receber os certificados, você tem que assistir no mínimo 4 das 5 aulas. A gente fala 175%, né? Ou 70%, enfim, desculpa. Então é no mínimo 4 das 5 aulas. Se você assistir 3, você assistir menos, 60% do curso, né? O que a gente mandou? Se você... A gente deixou as inscrições abertas até o dia 5. Então, para quem está assistindo depois da aula ao vivo, é só você... Se você não recebeu a lista de presença, você manda um WhatsApp para a gente. A gente te envia a lista de presença da aula 1, que vai ser enviada no final da aula. Um formulário com a lista de presença, você preenche e pum! A lista de presença da aula 1 vai ficar aberta até 48 horas depois da aula 2. Ok? A partir disso, todas as listas de presença ficarão abertas 48 horas a partir da aula mencionada. Então, a aula 2, 48 horas após a aula 2, fica a lista de presença da aula 2. 48 horas a partir da aula 3, fica a lista de presença da aula 3. E aí fecha, se perdeu, paciência e vamos lá. Tá? Terceiro recadinho... Ah, e os certificados a gente envia até um mês depois da conclusão do curso, que a gente tem que confeccionar todos os certificados. Os outros recadinhos básicos para a gente dar aqui. O telefone do Contra Poder, para quem ainda não está recebendo o nosso material, é esse. Manda um WhatsApp para a gente, ou no Telegram também. O link do Telegram está aqui na descrição e do WhatsApp também está aqui na descrição. Você precisa adicionar o nosso contato em sua lista de WhatsApp para receber. A gente manda os materiais por lista de transmissão. Quem não tem o nosso contato não recebe, porque o WhatsApp funciona assim, tá? E o nosso telefone também é o nosso Pix, tá? Para quem puder contribuir com o Contra Poder, ajudar a gente financeiramente a manter essa estrutura, a manter esses cursos, a manter diversas outras atividades. Está aí o nosso Pix, tá? É muito importante. Também na descrição do vídeo, a gente tem o nosso Catarse, que é o nosso financiamento coletivo. Se você puder contribuir todo mês um pouquinho com o Contra Poder, ajuda muito a gente manter o nosso trabalho. Já peço também para você que não segue a nossa página aqui no YouTube, seguir o nosso canal no YouTube também e já curtir o nosso vídeo da nossa aula 1. Eu vou tirar aqui e para a gente começar a nossa aula, nada mais que chamar o nosso convidado, que é o professor Paulo Postamai, que fala lá da Fria Pelotas, no Sul, do Rio Grande do Sul, tá? O Paulo, ele é professor de História Moderna na UFPEL, doutor em História Social pela USP, com a tese O Cotidiano da Guerra na Colônia do Sacramento. E ele vai dar para a gente começar o nosso curso hoje sobre os militares. Paulo, seja bem-vindo, boa noite para você, foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Boa noite, obrigado, então, pelo convite. Então, eu fui convidado, então, para falar um pouco das Forças Armadas, né, no período colonial do Brasil. Eu sou professor aqui da Universidade Federal de Pelotas. E a minha tese, né, como ela envolvia um pouco da guerra, né, por isso que eu fui convidado para falar disso, né, eu também tenho pesquisado os exércitos, principalmente na região do Prata, né, Então, faz um tempo já que eu estou pesquisando essa questão militar, né, não tanto assim na questão da guerra, tá, porque a gente fala história militar, tem uma história da guerra, né, que seria mais a questão tática, batalhas, etc. E tem a questão, a minha, eu vejo mais um aspecto social, né, vamos dizer, que é a questão dos soldados, recrutamento, como eles viviam, etc. Não me interessa muito a questão estratégica, né, e questão de batalhas e tal. Embora elas sejam interessantes, né, a gente tem que citá-las e tal, mas não é o objetivo da pesquisa. Então, eu também tenho desenvolvido as últimas pesquisas, é uma comparação, tá, com o exército português, ou luso-brasileiro, na região do Prata, com o exército espanhol, né, porque a colônia do Sacramento, que é a minha, como é que é o cerne da minha pesquisa, foi uma fortificação que os portugueses fizeram, em terras que hoje pertencem ao Uruguai, né, do outro lado, praticamente, do Rio da Prata, em frente a Buenos Aires, com objetivos, né, de garantir o contrabando entre a América portuguesa e a América espanhola, e também, né, de alargar as fronteiras do Império Português na América. Bom, então, como esse meu trabalho foi sempre mais pontual, né, sobre a questão dos luso-brasileiros na região do Prata, especialmente no século XVIII, fim do século XVII, porque a colônia do Sacramento é fundada em 1680, até o, e ela é, vamos dizer, entregue por Portugal em 1777, depois de várias conquistas e reconquistas, então, mais ou menos, o ponto central é o século XVIII, essa região do Rio da Prata, né, colônia do Sacramento, lutas entre espanhóis e portugueses, mas, então, como essa minha pesquisa é centrada mais nesse, né, nesse recorte, eu não, 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 né, quando fui convidado para, para, pelo maestro, para dar essa aula, eu não, eu tive que dar uma geral no Brasil, né, então, saí um pouco fora da minha área de conforto, que é o Rio da Prata. Então, tem alguns problemas nessa questão de a gente ver uma história do Brasil, das forças armadas no Brasil colonial, eu já vou explicar por que que eu não vou falar de exército, porque a gente vai ver que tem três forças terrestres nesse período. Mas, então, qual é que são os problemas, vamos dizer, para o período, né, então, como a gente está trabalhando num período que a gente, a gente, como brasileiro, vê como período colonial, mas que está dentro de um período, vamos dizer, da história global, que é conhecida como história moderna, né, que vai do fim da Idade Média até o início da Idade Contemporânea, Revolução Francesa, marcado pela Revolução Francesa, a gente tem um período, então, em que é difícil, né, a gente não pode falar de um exército brasileiro, e talvez nem português, né, embora as fontes falem em exército português, porque, acima de tudo, nesse período, era um exército que combatia em nome do rei, né, e esse rei podia dominar em várias regiões, não só, né, se tivesse colônias, como é o caso de Portugal. Então, esse exército do rei luta em nome do rei no norte da África, né, com os marroquinos, né, que existiam várias, existiam na época várias cidades fortificadas na costa marroquina, que os portugueses mantinham, na América, né, com a colonização do Brasil, na África, na costa da África, em algumas regiões que hoje são Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, e outras que eles perderam, e também todo o... e o chamado Estado da Índia, né, cuja capital era Goa, né, que hoje faz parte da Índia, mas que era uma cidade fortificada, né, que controlava uma rede de outras fortificações que iam do norte, aliás, da África Oriental até Macau, na China, né, não era um império contínuo, esse império do Oriente, mas ele era, vamos dizer, ligado, né, eram várias cidades costeiras que eram ligadas pelas frotas. Então, justamente por esse caráter multicontinental dessas forças, então, existia uma mobilidade muito grande, né, então a folha de serviço dos oficiais, a gente foi, se o cara for ver a folha de serviço desses oficiais, que geralmente eram membros da nobreza, né, os cargos mais altos da alta nobreza, os cargos mais baixos da baixa nobreza, ou fidalguia. Então, esses que são, vamos dizer, oficiais, né, que servem o rei de Portugal, eles servem o rei de Portugal, não só em Portugal, mas também, né, na África, na América, na Índia, então, eles têm, geralmente, né, não quer dizer que todos, mas muitos têm uma circularidade, né, que vai, que passa em várias regiões. Então, esse é um caráter específico, né, do Império Português, depois outros países com colônias também vão ter esse aspecto, como a Inglaterra, né, ou a França, mais adiante, mas, que começa no século XVI a só Portugal, né, a Espanha vai ter depois várias conquistas na América, né, mas na Ásia seria as Filipinas e na África, né, até o fim do século XVIII eles não se instalam, os espanhóis. Então, essa característica de estar em todos os continentes, né, é uma característica portuguesa. Isso também influi, né, nesse, nesse, nesse estudo que a gente vê sobre essas forças. Mas o outro grande problema é que não existe um trabalho exaustivo sobre as forças armadas no período colonial. colonial. A gente vai ter vários trabalhos, mas são pontuais, né, ou seja, a gente tem, a gente tem alguns trabalhos que, vamos dizer, que são, vamos dizer, vamos generalizar o que que seria no período colonial, mas não são muito profundados, tá, eles não, pelo menos eu não conheço nenhum que seja muito, vamos dizer, razoável, assim, mas ótimo não é. Porque, mas a gente tem muitos trabalhos que, então, que trabalham, que pesquisam áreas, né, da América Portuguesa, né, que dão origem ao Brasil. Então, por exemplo, acho que o melhor livro de todos, depois eu posso aumentar a bibliografia, né, e passar algumas, eu vou falar de alguma bibliografia enquanto eu estiver comentando aqui, e depois eu também posso indicar algumas, alguns artigos, né, de revistas online, e daí também facilita, né, um aspecto econômico que a gente consegue baixar e não precisa pagar nada. Então, mais fácil. Bom, o Evaldo Cabral de Melo, né, na Olinda Restaurada, Guerra e Açúcar do Nordeste, por exemplo, ele vai fazer o, vamos dizer, não sei se é o primeiro trabalho, mas é o melhor trabalho que eu conheço e que vem fazendo escola desde então, que é quando ele vai descrever as guerras entre holandeses, né, e luso-brasileiros, então, ele vai fazer também esse aspecto e também que me inspirou muito na minha tese desse aspecto social da guerra dos soldados, né, porque ele vai estudar como se faz o recrutamento, como se mantinham essas tropas, qual era o tipo da comida que eles recebiam, se é que recebiam, né, porque geralmente eles tinham que se virar. Então, todos esses aspectos, vamos dizer, do cotidiano dos soldados, ele é um dos caras que vai abrir horizontes. Então, vamos dizer, ele para Portugal, quer dizer, Portugal, para Pernambuco e toda aquela região ocupada pelos holandeses, mas mais centrada em Pernambuco. depois a gente tem, por exemplo, a Regina Célia, Gonçalves, no Guerra e Açúcares, Política e Economia na Capitania da Paraíba, também fala sobre isso, né, a conquista da região aos índios e depois o ataque aos holandeses, mas mais centrado na Paraíba. A Laura de Mello e Souza, no livro Desclassificados do Ouro, que é mais em Minas, o Francis Albert Cotta, Negros e Misticos nas Milícias da América Portuguesa, que é a questão de Minas, também, o Pedro Pontoni, que trabalhou com a Guerra dos Bárbaros, povos indígenas e a colonização do Sertão no Nordeste do Brasil, então, para aquela região mais do Nordeste, a Cristiane de Mello, que faz As Forças Militares no Brasil Colonial, é o nome do livro dela, Embora ela concentre mais o trabalho dela sobre o Rio de Janeiro, a documentação que ela pesquisa, o título é, assim, mais genérico, mas é mais sobre o Rio de Janeiro. A Kalina Vanderlei Silva, com o miserável soldo e a boa ordem na sociedade colonial, trabalha mais a questão do Pernambuco, os meus trabalhos, por exemplo, que são com a região sul, e mais especificamente a Colônia do Sacramento. No Norte, a região da Amazônia, a gente tem gente também que trabalha lá, o Alírio Cardoso, o Carlos Augusto Bastos, a Shirley, a Silva Nogueira, e tem um livro aqui que eu organizei, que se chama Conquistar e Defender Portugal, Países Baixos e o Brasil, estudos de história militar na Idade Moderna. Esse livro, ele tem uma versão digital que depois eu posso passar o link para baixar ele. Esse livro, então, ele tem, ele foi organizado por mim, mas ele tem autores de todo o Brasil e de Portugal. Até foi um problema a gente colocar o título, porque tinha autores não só brasileiros, mas também que o Fernando Dores Costa, que é um especialista da Questa Militar em Portugal e também autores de Pernambuco que trabalham com o período holandês e que estudam as tropas holandesas. Então, ficou um texto, um título cumprido, Conquistar e Defender Portugal, Países Baixos e Brasil. Então, nessa coletânea, eu tentei juntar coisas que vão do nosso atual território nacional. bom, então, eu tentei para falar aqui de uma maneira mais que fique mais fácil de passar, eu tentei dividir esse assunto em alguns aspectos, não é? Então, o primeiro aspecto, então, que eu vou, ou divisão que eu vou falar, a questão dos períodos. Além, então, a gente ter uma problemática que é a questão de que essas forças armadas portuguesas atuavam em vários continentes, também, a gente tem ver que também, e por isso que eu digo que esses trabalhos que tentam abordar todo o período colonial, eles não são bons porque ele, porque além da questão regional, né, que vai influir no tipo de soldado, no tipo de guerra que se fazia, que a gente vai chegar lá, tem também a questão do período, porque não é a mesma coisa o século 16, o 17 e o 18, né, então, por exemplo, no século 16, a gente tem a expansão marítima e as conquistas, então, que tipo de gente, de armas, como eles falavam naquela época, a gente vai ter? Ainda é uma transição do esquema medieval, né, de que os senhores convocados pelo rei recrutavam os seus homens, né, os homens das suas terras. A gente tem aquele período depois que é o da União Ibérica, né, então, esse primeiro período, o século 16, o auge da expansão marítima, ele é um período de transição do modelo medieval para o modelo moderno. O período da União Ibérica, que vai de 1580 a 1640, né, quando Portugal está unido com a monarquia católica dos reis Filipes da Espanha, existe uma forte influência espanhola, porque a Espanha era a principal potência militar da Europa na época, né, então, a administração portuguesa, não só a militar, mas a civil, vai se basear bastante no exemplo espanhol. Depois, então, da restauração, depois de 1640, quando Portugal restaura sua independência, a gente tem um período, né, que são as guerras dessa restauração, depois a guerra da sucessão espanhola no início do século XVIII, onde se reforma o sistema militar de Portugal, que antes era baseado no espanhol, que agora está em decadência, então, e vai se copiar o modelo francês, que é o da hora, né, que é a potência militar da época. nessa virada do século XVII para o XVIII, com Luís XIV da França. Então, por exemplo, os terços, né, que eram baseados nos terços espanhóis, vão se organizar, vão se chamar a partir de, então, regimentos, né, que é a mesma denominação que os franceses dão. Na verdade, essas reformas, elas são mais em termos de leis do que em prática. Depois a gente vai ver como que isso funciona. E o século XVIII também pode ser dividido, né, nesse primeiro período, que também é uma transição, e o segundo período, que é inspirado pelo iluminismo, o Marquês de Pombal, né, o Pombalismo, que vai trazer a política, né, as ideias do iluminismo para Portugal, e também vai reformar o sistema militar. De novo, copiando a potência, né, a organização militar de acordo com a potência do momento, que daí, já no fim do século XVIII, né, em meados do século XVIII, já não é mais a França, e passa-se a Prússia, né, um reino que depois vai formar a Alemanha unificada. Então, inclusive, a Portugal acaba trazendo, né, militares que implantam, são alemães que vêm implantar o sistema prussiano em Portugal, né, que é o Conde de Lipe em Portugal, e no caso do Brasil, o general João Henrique Bono, que vai liderar a luta contra os espanhóis no sul. Bom, então, as forças militares, como que eram essas forças militares? Elas eram organizadas em três, em três grupos, né, o primeiro grupo, ele surgiu em 1570, aí também tem outro problema na questão das datas, porque vários livros vocês podem encontrar datas diferentes porque se baseiam em legislação diferente, por exemplo, essa data, por exemplo, que eu dou em 1570, quando se cria o sistema de ordenanças, na verdade, ele já tentou ser criado antes disso, duas vezes antes disso, mas a maior parte dos autores considera essa de 1570 porque é o período, vamos dizer, que se leva mais a sério essa reforma. 1570, o que que acontecia? Existiu o rei Dom Sebastião em Portugal que vai tentar a conquista do Marrocos e vai morrer nessa guerra, né, e é por isso que depois Portugal fica com um problema sucessório, porque ele não tinha segurado a sucessão, e daí os reis de Espanha vão, porque por relações de parentesco, vão se tornar reis de Portugal também. Então, esse rei, quando ele planeja conquistar o Marrocos, ele reorganiza as forças militares. Então, até então, como é que funcionava? Então, ainda no sistema medieval, o rei contratava alguns soldados, de vez em quando, mas em geral, a maior parte da gente de guerra era recrutada pelos senhores locais. a partir, então, essa lei de ordenanças, o que que faz? Ela diz que toda população masculina, né, ela tem obrigação de defender o território, né, e é encarregada de recrutar as tropas de linha, as tropas que vão ser pagas. E também obriga que todo homem, né, e aí também varia a questão dos anos, alguns botam 16 ou 18 anos até 60 ou até 80, também de acordo com a legislação que, né, que muda um pouco, porque essas legislações, mas em todo caso, era todo homem português, vamos dizer, ele estava obrigado a ter, a manter armas. E aí, que armas que ele tinha que manter? As armas que a classe, né, dele, né, que ele tivesse condições de manter, ou seja, se ele fosse um nobre, né, ele tinha que ter homens à sua disposição e também cavalos, né, se ele fosse um remediado, digamos, mas um bom, né, tinha uma boa renda, ele tem, ele pode manter um cavalo. Em Portugal, no caso do Brasil, além de manter o cavalo, tinha um escravo que cuidava do cavalo. E no caso, que se ele chegasse a um nível, né, se ele empobrecesse no decorrer da carreira, né, da carreira não, da vida, né, porque isso não era uma carreira militar, porque tu tava meio que engajado a vida inteira, né, mas a obrigação, basicamente, era tu ter armas e defender o território, tu não era obrigado a embarcar pra América ou pra Índia, o sistema de ordenanças. Ou seja, não é um exército da maneira como a gente hoje vê, né, seria, vamos dizer, uma mobilização geral da população em caso de uma ocupação. depois a gente tem o regimento de milícias que vai ser organizado depois da restauração portuguesa, que vai concentrar todos os homens ativos, né, ou seja, são aqueles que têm capacidade de participar da guerra, essas sim, as milícias podem ser mobilizadas, e as milícias têm uma característica, né, que como eles são, eles se organizam de acordo com a, não sei se dá pra chamar de classe ainda naquele período, né, mas a posição na sociedade que eles tinham, né, então, essas milícias, elas vão ser organizadas, mas vamos dizer, elas seriam chamadas também tropas de segunda linha. e, por fim, as tropas pagas, né, que seria correspondente ao nosso exército, né, que seria os que servem e recebem o soldo. No caso, as ordenanças, né, falando da questão do soldo, salário, né, as ordenanças nunca recebiam, né, porque eles só tinham a obrigação de manter armas ou cavalos, se tivesse, né, condições de, e defender o território no caso de uma invasão. As milícias, além de defender o território, elas podiam ser mandadas para outras áreas. A princípio, não tinham, os milicianos não tinham direito a soldo, mas quando eram mobilizados para a guerra, eles passavam a receber soldo. E a tropa paga, né, por sua vez, seria, vamos dizer, um exército profissional que sempre receberia soldo. Geralmente, em atraso, como a gente vai ver também como é que eles faziam para viver. Então, e no Brasil também existia uma espécie de tropas especiais surgidas no período da guerra contra os holandeses, né, que são alguns terços, como eles chamavam, antes de chamar regimento, porque no Brasil a questão de trocar o nome de terço para regimento demorou mais tempo. E apesar daquela lei que eu falei do início do século XVIII, que mudou em Portugal, mas no Brasil até o fim do século XVIII continuou com o nome de terço. Então, existiam os terços especiais que eram chamados dos Henriques, né, porque eram, congregavam os negros, né, com o nome do Henrique que lutou contra os holandeses. Essas duas tropas, né, como Felipe Camarão, que seriam tropas de índio, a dos Henriques seriam de negros, né, que seria um líder, seria um líder negro que lutou contra os holandeses do lado dos portugueses. Essas tropas dos Henriques também não tinham em todos os lugares, por exemplo, né, no meu período que eu estudo a colônia do Sacramento, tem uma época, então, que, por exemplo, os Henriques de Pernambuco são enviados para lá. Então, geralmente, eles estão, os Henriques estão em Pernambuco, né, onde eles nasceram, e não sei se em outra província, né, ou capitania, melhor dizendo, outra capitania, tinha também, provavelmente na Bahia também tinha. Bom, eu vou citar alguns, 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 alguns documentos aqui que eu acho que são muito interessantes, assim, e que, por exemplo, falando sobre as tropas dos auxiliares ou milícias, né, o governador do Rio, Luiz Veia Monteiro, apelidado de Onça, porque ele era muito brabo, né, ele era uma pessoa muito enérgica e muito, vamos dizer, muito, ele se irritava muito com a incompetência dos subordinados, coisa que não, né, desde, não é de hoje, né, que uma pessoa que se irrita muito com essa coisa, né, num papel, num cargo administrativo vai se enervar, né, e o apelido dele acabou ficando como Onça. Luiz Veia Monteiro escrevia, então, ele era governador do Rio, em 1725, ele escrevia o que que era essas milícias, não são outra coisa que infantaria paga, que não vence soldo por estarem de licença em suas casas, mas sempre que são puxados para a fronteira, se lhes paga, né, ou seja, eles não eram pagos, mas quando, para a guerra, eles pagavam. só que quando ele vai verificar o estado dessas milícias, ele vai descobrir que os capitães das milícias são os mesmos das ordenanças, e a gente é a mesma, então não são nem, diz ele, não são nem auxiliares nem ordenanças, creio que esta desordem procedeu de não se entenderem as ordens de sua majestade. Isso aí, a documentação do período vai nos mostrar muito frequentemente a questão dessa confusão, porque não é só nós que estudamos esse período, essa questão de tropas, né, esses três tipos de tropas, né, que eu falei, ordenança, milícia e tropa paga, ou tropa de primeira linha, mesma coisa que tropa paga, muitas vezes elas se confundiam entre si, e aí, quando tem algum, alguém que faz história e não presta atenção nessa divisão, pode se confundir, porque, né, simplesmente falando, ai, o capitão, fulano de tal, mas ele era capitão do quê? Ele era capitão de tropas pagas, ou ele era, porque era uma coisa, se fosse capitão de tropas pagas, ele seria um militar, realmente, como a gente chamaria hoje um militar, né, do nosso período, que é um, vamos dizer, seria, dessa instituição, mas se ele fosse de ordenanças, ele era, né, uma pessoa influente na sociedade, mas ele não era necessariamente um militar, né, porque, como eu disse antes, na ordenança serviam todos os homens, né, ou seja, ninguém escapava desse sistema de ordenança, que basicamente não fazia muita coisa, mas tinham honrarias e privilégios, né, então, do ser um oficial da ordenança, ou depois dos ministres, era uma coisa muito importante naquele período, porque nesse período da Idade Moderna, principalmente em Portugal e em Espanha, eles davam muito valor, não só a questão do dinheiro, né, que a gente sempre se dê valor para a questão do dinheiro, mas também a questão dos, dos privilégios, das honrarias, das mercês, etc., né, não era só dinheiro, era uma questão também de mostrar quem se era na sociedade, então, essa questão das patentes, né, já que eu estou falando das patentes, então, qual é que eram, né, os oficiais, eram os mestres de campo, que depois vão ser, no fim do século XVIII, vão ser chamados pelo nome atual, que é coronel, o sargento Mor, o capitão, o ajudante, tenente Alferes, e os oficiais inferiores seriam o sargento, furriel e cabo de esquadra, né, então, geralmente, o mestre de campo, né, que seria o coronel, geralmente ele é da tropa paga, mas o capitão era uma patente, né, que era bastante generalizada, né, entre as, as três tipos de tropa, então, quando se, né, a gente, como historiador, tem que ter cuidado, né, pra, pra, quando, quando se está, né, a patente de alguém e ver, efetivamente, se ele era da tropa paga ou não, porque tem uma certa diferença, né, que a gente vai ver aqui, eu já vou falar, então, as tropas pagas no Brasil, qual é que era o trabalho, onde elas se concentravam e qual era o principal trabalho delas? Bom, o principal trabalho das tropas pagas pelo rei, né, pagas pelo rei, era guarnecer as fortificações costeiras, então, cidades fortificadas na costa, né, então, existia, por exemplo, fortificações do Rio de Janeiro, de Salvador, de Recife, as cidades mais importantes, Natal, tinha uma fortificação, né, parte dos reis magos, ou a colônia do Sacramento, geralmente, quem estava nessas fortificações era, vamos dizer, o exército regular, as tropas pagas. essas tropas, e por que que, né, que eu falei antes, né, por que que é importante a gente fazer a diferenciação dessas tropas pagas das ordenanças das milícias? Porque como cada uma tem um papel, às vezes, elas entram em atrito, que era bastante comum também, entrar em atrito. Um exemplo, por exemplo, de São Paulo, né, do que hoje, né, o estado de São Paulo, na época, a capitania de São Vicente, né, a única lugar que tinha tropas pagas lá era em Santos, porque Santos tinha fortalezas. E essas tropas que serviam em Santos eram mantidas com o imposto que a coroa cobrava sobre o sal. em 1610, teve um levante na população da cidade de São Paulo, né, que nunca teve guarnição paga pelo rei, mas era governada por tropas de milicianos e ordenanças que representavam os interesses da elite local, que nem sempre era mesmo o interesse da coroa portuguesa. Eles descem a serra e vão tomar Santos, né, se rebelar contra essa taxa do sal que está encarecendo o sal na vila de São Paulo. E as tropas ficam trancadas dentro das fortificações e não interferem, né, então eles vão lá, saqueiam os Santos e levam o sal para São Paulo. Então, né, por quê? Porque não são o mesmo tipo de tropa, né? A tropa paga, a princípio, como ela paga pelo rei, essa sim seria uma, vamos dizer, um exército oficial da coroa portuguesa, mas as tropas de milícias ou de ordenanças, elas têm um interesse muito mais das elites locais que nem sempre são os mesmos interesses da coroa portuguesa. Então, as tropas pagas, elas estão nas fortificações. Então, onde que estão os núcleos, vamos dizer, mais fortes da colonização, são São Paulo, por exemplo, né, em São Paulo, né, cidade de São Paulo, não o estado. Então, as elites se organizam em ordenanças e ministras. Então, essas ordenanças, elas também, como eu digo, elas refletem o papel na sociedade que esses homens têm. Então, os, os, os que estão, os homens a cavalo são os da elite, né, os homens de pé, os que vão a pé, eles não têm cavalos e nem escravos para cuidar dos seus cavalos. E depois, a gente tem as tropas de negros, as de pardos e as, e as tropas de brancos, ou, né, nem sempre os brancos são completamente brancos, né, são gente que são consideradas como brancos. Que também varia de região para região, né, tem um vice-rei do Rio de Janeiro também que diz assim que, agora eu não me lembro se foi Marquês do Lavradil ou se foi o assessor dele que comentou, diz assim, aqui os que se tomam por brancos, diz ele assim, muitas vezes seriam chamados mulatos em Lisboa. Então, né, a questão social e racial, às vezes, às vezes não, geralmente elas andavam de mão dadas, né, ou seja, o cara, por ter um papel importante na sociedade, ele passava por branco, né, porque, né, porque, porque o branco era considerado, vamos dizer, superior, né, porque existia uma divisão racial também no Império Português, né, eles chamavam as raças infectas, né, os ameríndios, os negros e os judeus também entravam nessa caracterização, tá, porque eram considerados como gente de nação, ou seja, não, não, uma raça à parte, né, não era uma religião, era uma raça, como eles consideravam na época, lógico, não como, né, como a gente vê agora. Então, se a pessoa, né, no decorrer da vida perdesse as condições financeiras de manter um cavalo, ela passava para a infantaria que servia a pé, porque o cavalo não era dado pelo reino, a pessoa já entrava, no caso das ordenanças e das milícias, a pessoa participava de acordo com as suas posses dentro dessas tropas, né, não recebiam armas, nem uniformes, nem nada. Bom, os uniformes, eles entram no século XVIII também, não é uma coisa que sempre houve, nem, não só em Portugal, como em todos os países, né, na Europa, no século XVII não se usava uniforme ainda. Então, a composição dessas tropas, então, as milícias, geralmente, por exemplo, o Pedro Pontoni, naquele livro A Guerra dos Bárbaros, Bárbaros, ele vai falar que o terço dos paulistas que lutou na Guerra do Açú, que seria mais ou menos o sertão das capitanias do Rio Grande, do Norte, Ceará, Paraíba, por ali, ele era composto por 23,5% de alvos, né, seriam brancos, 54% de índios, ou seja, a maioria da tropa era indígenas, 13,6% de mestiços e 8,9% de negros. E uma prática comum, que depois a gente vai ver também que existia, mesmo em Portugal, que era para manter os homens recrutados como soldados e que os paulistas faziam no sertão de Pernambuco, era manter as mulheres e os filhos dos índios aliados ou das missões como reféns, enquanto os homens recrutavam, os índios recrutavam outros índios e lutavam por eles. O Evaldo Cabral de Mello, falando da guerra contra os holandeses em Pernambuco, diz que as tropas, o corpo, a massa das tropas era composta por auxiliares locais. Os brasileiros eram majoritários no início e no fim da guerra, excetuado o período em que a coroa portuguesa e espanhola que ainda estavam unidas mandou tropas vieram portugueses, espanhóis e napolitanos, porque Nápoles também fazia parte da coroa unida. E a maior parte dos, e dentro dessas tropas, a maior parte dos que foram recrutados eram gente que vivia às margens da economia açucareira. Isso a gente vai ver também na questão do recrutamento. Tanto no Brasil quanto em Portugal, se busca recrutar os que estão na margem da sociedade, porque não interessa para as elites locais e nem para o rei destruir a economia local, a economia do local ou do reino. Então, se busca entre os que são caracterizados como vadios, os que não têm serviço nem endereço fixo, ou até os prisioneiros que são convertidos em soldados. Então, são sempre camadas marginalizadas que vão ser recrutadas. No caso, o Evaldo, ele fala que os negros que lutaram nos terços dos Henriques contra os holandeses nem sempre ganharam a liberdade. Alguns, quando se terminou a guerra, os donos pediam de volta e queimavam os papéis que eles tinham certificado, que eles tinham servido para evitar que eles recorressem à liberdade, à coroa pela liberdade. Então, quando tem episódios de que o escravo foi alforreado porque lutou na guerra, geralmente eram escravos dos homens de guerra que davam essa liberdade, mas se fossem escravos de outros senhores de engenho que não tinham esse interesse ou essa motivação, eles pediam de volta. Por exemplo, outro exemplo, Amazônia. Na Amazônia, a guerra era basicamente fluvial. Como não tinham... Os caminhos eram os rios, então, a canoa era indispensável e essas existiam. Por isso, também, as tropas indígenas eram muito importantes porque as canoas eram usadas como transporte, como barco de guerra, até como trincheira. Então, por isso, eles precisavam dos índios não só que lutassem nessas canoas, mas que também remassem os índios remeiros. Bom, outra característica, outro ponto, vamos dizer, interessante nessa organização é que dentro do regime das tropas pagas, a gente tem um grupo, um grupamento que é, vamos dizer, a tropa de elite. Essa tropa de elite é chamada de dragões. Esse nome dragões vem pelo caráter híbrido, que eles poderiam tanto lutar a pé ou a cavalo, como infantaria ou como cavalaria. A gente ainda hoje tem os dragões da independência, que são aqueles retratados no quadro do Pedro Américo e que tem aquele uniforme do século 19 já, do período do D. Pedro I, lá em Brasília, que fazem a guarda presidencial. Então, esses eram os dragões. Bom, os dragões no Brasil a gente tem uso deles em duas áreas, Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. Inclusive, eles vão para o Rio Grande do Sul de Minas. Eles vão para o Rio Grande do Sul durante um período que os espanhóis tentam conquistar a colônia do Sacramento, em 1635. Então, de 1635 a 1737, a colônia do Sacramento é sitiada pelos espanhóis. Então, um esforço de guerra, os portugueses, o rei de Portugal, aliás, manda uma parte dos dragões de Minas para a colônia do Sacramento. Terminada a guerra, eles não voltam para Minas, quer dizer, alguns voltam, mas outros são deslocados para a nova fundação, que é a cidade, a fortaleza do Rio Grande, Rio Grande de São Pedro, que dá origem ao Rio Grande do Sul. E eles são instalados aqui, porque, como eu disse, era uma espécie... Por que que, então, São Paulo... Quer dizer, São Paulo não, desculpa. Minas e Rio Grande do Sul estão essas duas tropas de elite, porque elas, como eu disse, elas servem montadas ou a pé, e elas estão em duas áreas, vamos dizer, muito importantes para Portugal no século XVIII, que é Minas, por causa da produção mineira, das minas. E essas tropas em Minas Gerais, elas vão servir principalmente para coibir o contrabando do ouro e dos diamantes, para coibir também o poder dos potentados locais quando fossem contra os interesses da coroa. elas vão ser usadas também para colocar a ordem quando dá alguma motim, como na época... aliás, inclusive, elas vêm para o Brasil em 1719 a pedido do governador de Minas, o Conde de Assumar, com o objetivo de sufocar as revoltas como tem o contrabando de metais e diamantes, ou seja, seria a tropa de elite, vamos dizer, uma tropa de elite confiável, recrutada em Portugal e para que exercesse bem o seu trabalho, os dragões em Minas Gerais vão receber quatro vezes a mais do que se pagava aos dragões de Portugal, em Portugal. Então, e no Rio Grande do Sul, elas vêm, como eu disse, primeiro para a Colônia do Sacramento, terminada a guerra da Colônia do Sacramento, elas se instalam no Rio Grande, na cidade do Rio Grande, com o objetivo de defender a fronteira sul, porque a área do período durante o século XVIII, o sul do Brasil era uma área vamos dizer, mais, onde existiam mais, onde a guerra se fazia mais presente, porque existia uma área, essa era a área, vamos dizer, disputa entre portugueses e espanhóis, essa região do sulino aqui. Bom, essa tropa de elite, ela também nunca foi muito grande, tá? Inicialmente, ela era 160 dragões, e o nunca ultrapassou 240 dragões. esse aspecto dos dragões também como uma força de controlar a população local, também foi ressaltado pelo Dom Luís da Cunha, que foi embaixador e conselheiro do rei Dom João V, no testamento político, que ele sugeria não só, né, uso dessa tropa, mas também que se fortificasse uma cidade em Minas Gerais, com o objetivo de manter o poder da coroa naqueles sertões, como ele dizia, que eram, podiam se tornar insubmissos. Então, além de manter a ordem, coibindo revoltas dos populares e dos poderosos locais, ela ainda tinha o encargo de vigiar a produção das minas e coibir o contrabando. Então, essa seria, vamos dizer, uma tropa de elite dentro das tropas pagas, né? Então, as táticas de guerra, então, assim, rapidamente, porque esse não é o objetivo aqui, né? Então, no século XVII, o Marrocos era a escola de guerra da nobreza portuguesa, né? Onde se armavam os cavaleiros, etc., numa guerra que era uma continuação da guerra de reconquista, né? Ainda naquela coisa medieval de luta contra os muçulmanos, né? Que era uma luta, vamos dizer, não só pela glória e do reino, mas também da fé. Então, um espírito de cruzada ainda. Então, a nobreza meio que não podia se furtar esse tipo de guerra. Só que era uma guerra, né? Que eles davam um valor muito grande, tal, etc., mas se a gente for ver, como que era esse sistema de guerra? Ele não era nem um pouco honroso, né? Que era chamada a guerra guerreada, que era, eles organizavam, porque os portugueses tinham cidades fortificadas na costa que eram constantemente sitiadas pelos marroquinhos, né? Que queriam retomar. Então, eles organizavam pequenos grupos que à noite, geralmente, invadiam o território inimigo, né? O território marroquino em busca de saque e cativos, né? cativavam os... Porque tanto... Porque era livre, né? A questão de escravizar dentro das leis da época era, vamos dizer, os cristãos podiam escravizar os muçulmanos e os muçulmanos escravizavam os cristãos, né? Então, essa região do norte da África, Marrocos e... A escravidão não esteve ligada a uma questão racial, mas ela estava ligada à questão religiosa, né? A religião dava, vamos dizer, a oportunidade, né? De um grupo escravizar o outro, né? Então, esse era o tipo de guerra que existia no Marrocos. A guerra brasílica foi chamada, né? A guerra feita no Brasil era feita de guerrilhas emboscadas na floresta. Dom Luiz de Roja e Borja, que era um veterano da guerra de Flandres, né? Na Bélgica, onde que o exército espanhol lutava e que veio aqui para o Brasil coordenando as tropas que vieram expulsar os portugueses, os holandeses da Bahia, ele dizia que não era macaco para andar pelo mato, né? Porque esse era o tipo da guerra que se fazia e ele era um veterano das guerras europeias e ele queria um estilo de guerra do jeito que se fazia na Europa, mas que aqui no Brasil não se fazia. O padre Antônio Vieira falava que a defesa do Brasil não se faria com fortalezas, nem com exércitos, senão com assaltos, com canoas e principalmente com índios e muitos índios. E esta guerra só sabem fazer os moradores que conquistaram isso, não os que vêm de Portugal. Porque esse tipo de guerra também, ele era muito interessante para as elites coloniais, não só para a coroa, né? Porque a gente sempre pensa na questão ah, Portugal versus Brasil, mas naquela época não dá para pensar nessa questão português versus brasileiro, porque vamos dizer os colonos eles se sentiam portugueses portugueses do Brasil, digamos, e e os interesses deles muitas vezes iam contra a coroa, mas por outras vezes também iam a favor da coroa, uma expansão do território para os colonos implicava que eles iam aumentar suas terras ou ganhar terras no caso se não tivessem e ganhar escravos nessa guerra, porque quando se fazia uma guerra contra os índios principalmente, se escravizavam os índios conquistados, né? E essas áreas, vamos dizer, as áreas mais periféricas, o sul, o norte, São Paulo no século 16 e 17, né? Que não tinham economia açucareira, ou seja, não tinham recursos para comprar escravos que eram feitos na África, né? Que eram escravizados na África e trazidos para o Brasil, eles se contentavam, vamos dizer, com o escravo da terra, né? Que era negro da terra, que era como eles chamavam os índios. Então, essa expansão pelo sertão, pelo interior, mais do que obedecer a política da coroa, porque a coroa de Portugal não estava muito interessada numa expansão para o interior, além do objetivo de conquistar riquezas, tipo, né? Os reis de Portugal geralmente mandavam convite para os paulistas, né? Que eram conhecidos como os maiores sertanistas a entrar os sertões, né? Até a descoberta das minas, para descobrir minas de ouro ou de esmeraldas e tal, de pedras preciosas, né? Então, esses convites, vamos dizer, esse era o interesse da coroa portuguesa, que se, vamos dizer, se invadisse o sertão, ou seja, se expandisse, se a colonização aumentasse para o interior, na medida em que eles iam, a coroa ia receber o quinto, né? Da produção aurífera ou das pedras que extraíssem, mas que isso, né? Não tinha o interesse estratégico de fazer um país muito grande também, expandir territorialmente se não rendesse, porque o objetivo era bastante imediatista, né? Mas, então, aí, quando essa expansão para o interior, ela se dá numa junção de interesses da coroa portuguesa e dos colonos, né? Os colonos, à medida, então, que se dá essa expansão para o interior, garantem mais terras e mais escravos. Então, por isso, é que essas guerras, elas se faziam com promessas de cativos e terras. Então, essas guerras para o interior, essas guerras de conquista e de escravização, elas não foram travadas por tropas pagas pela coroa. Geralmente, eram as tropas de milícias, né? Os milicianos, os milicianos têm uma longa história no Brasil, os milicianos que eram quem? Eram as lelites locais, né? Os senhores de engenho do recôncavo baiano do litoral nordestino, ou os senhores caçadores de escravos de São Paulo. Então, esses tinham muito interesse em expandir a área de colonização, né? Porque esse interesse era um interesse particular deles, é lógico, né? Porque quanto mais se expandisse a área de colonização, mais ricos eles ficavam, porque mais terras teriam, mais poder teriam, em forma de terras e escravos, porque eles não, eles não eram pagos, vamos dizer, para a coroa para fazer isso, né? Eles seriam pagos pela, vamos dizer, eles seriam pagos se eles achassem minas, e se eles não achassem minas, eles se ressarciam em escravos e no aumento de terras. Então, era uma combinação de interesses, né? Às vezes, os interesses não iam juntos, né? Da classe dominante colonial com a coroa portuguesa, como aconteceu, por exemplo, em Minas, nesses levantes ou aquele, aquela vez ali que eu contei antes em São Paulo, que os paulistas descem a serra para ocupar Santos e roubar, vamos dizer, o sal, que era um monopólio régio e que estava muito caro. Então, e as tropas nem intervêm, porque o domínio, às vezes, a gente pensa também que o domínio de Portugal era extremamente, vamos dizer, opressivo sobre o Brasil, ele tentava ser, mas ele, né? Nem sempre funcionava. Então, para ele manter o poder, a repressão, ele tinha que contar com os colonos. Então, as nossas elites, né? Historicamente, né? Não é de hoje, mas elas, historicamente, né? Desde a formação, elas estão relacionadas a interesses, né? Vamos dizer, de fora, quando desinteressa, e, para isso, né? Se tiver, né? Que massacrar e conquistar terras, né? Ok. Isso faz parte. Para ver, então, a questão do recrutamento, então, por exemplo, qual era o tipo de soldado que se levava para lá. Então, por exemplo, às vezes, a coroa, né? No início, em 1537, por exemplo, a coroa, ela tenta obrigar os nobres a partirem para a Índia, para lutar pelos interesses da corona índia. Só que os nobres recorrem à mesa de consciências e ordens, né? Então, eles vão contra e ganham do Dom João III, porque o resultado sai assim, né? O rei não podia obrigar os morgados a irem à Índia, porque como aquela terra fora descoberta para o comércio e trato, não tinham os morgados obrigação de acudir a ela, e que só os lugares de África, por serem fronteiros, os podem obrigar. No caso de África, aqui seria Marrocos, né? África do Norte, e porque eram fronteiros, né? Ou seja, era, e era ali também que a nobreza, vamos dizer, ela se achava com essa obrigação. Mesmo quando a coroa acha que eles têm que ir para a Índia, eles não se sentem nessa obrigação, como também na questão da América ou na África subsaariana, a gente não vai ter, a nobreza não aceita ser deslocada para lá. Então, qual era o tipo de soldado que se devia, se devia, né? Que queriam? Então, segundo o regulamento, as tropas deviam ser compostas de homens brancos, robustos e de boa aparência, solteiros, desembaraçados, de compromissos e que não façam falta a seus pais. Porém, a realidade era diferente, porque, como eu disse antes, se buscava não criar problemas para a camada produtiva da sociedade. Então, o número de privilegiados que podiam escapar do recrutamento obrigatório era muito grande, que ia desde as ordens religiosas, porque aqui não é questão também, as ordens religiosas às vezes não são necessariamente religiosas, como hoje a gente considera uma ordem religiosa, tipo os jesuítas, etc., que são membros da igreja. Aqui era, por exemplo, tipo o cavaleiro de Malta, membro da ordem de Cristo. Então, eram mais títulos honoríficos que tinham por base a religião, ou seja, não eram membros da igreja, mas porque tinham esses títulos, eles estavam isentos do recrutamento. E também quem tinha algum ofício artesanal também estava, a princípio, estava isento, porque se buscava não interferir na produção. Então, por exemplo, aqui a gente tem, então, o recrutamento era dificultoso por causa que muita gente estava isenta desse recrutamento pelo sistema de privilégios. então, por exemplo, aqui em 1761, que a gente tem o período de guerra com a Espanha, o ano seguinte, a Espanha conquista a colônia do Sacramento, no sul, então, se estão recrutando gente na América, no Brasil, para ir para lá, então, o governo da Bahia informa a coroa que na Bahia era muito abominável o nome de soldado e por este motivo não há ninguém que por seu gosto queira sentar praça e todo aquele que foi obrigado o seu maior empenho e diligência é de livrar-se de soldado. Então, os poucos que buscavam o recrutamento não eram interessantes, porque daí o que o governo fala? São quase todos crianças, filhos de gente tão pobre que andam pelas ruas nus e só com a camisa e que chegando à idade que já se envergonham de andar assim, vêm sentar à praça por terem o que vestir e com o que se alimentar. Esse também, em Portugal, ele tinha um nome também que era o sistema que um autor da época chamou recrutar a portuguesa, que é, iam para a guerra os que não deveriam e ficavam os que melhor pagavam para escapar do recrutamento. Por exemplo, o conde da Cunha, que governava o Rio de Janeiro em 1765, fala assim, do recôncavo desta capitania e da capitania de Minas, tenho tirado os vagabundos, extravagantes e insolentes. Estes os mando para Angola, onde já não haviam soldados brancos e eram muito precisos e dos outros têm ido para Santa Catarina, colônia do Sacramento e Rio Grande, sendo a precisão que deles tinha tão grave que não me embaracei com os privilégios, pois a defensa da pátria e os serviços de sua majestade preferem tudo. Ou seja, ele recruta não só os vagabundos, mas até alguns que estavam isentos do sistema militar, porque ele diz que não se embaraça com os privilégios, porque a defesa da pátria é o serviço de sua majestade e se prefere tudo. Isso fala o governador do Rio. Agora, o governador de São Paulo, na mesma época, também, em 1665, ele fala da dificuldade de alistar tropas auxiliares pela repugnância com que os povos fogem de ser soldados, como também pela falta de gente capaz e com possibilidade de se poder sustentar sem soldo, por estar nesta capitania reduzida pela maior parte a suma pobreza. Então, como eram recrutados geralmente os marginalizados da sociedade, não era muito legal, não era bem visto ser soldado. Por isso, um governador de São Paulo, em 1738, condenou a um serviço forçado nas fortalezas de Santo Amaro da Barra Grande aos negros que queiram perder o respeito aos soldados. Ou seja, até os escravos não tinham respeito aos soldados. Laura de Melo e Sousa, nos Desclassificados do Ouro, aquele livro que eu falei antes, ele fala que a correspondência do século XVIII em Minas Gerais sempre fala empreender para Montevidéu, para Nova Colônia, para o Rio da Prata ou para o Sul. A repressão, então, a levantes ocorridos, como durante o governo do conde de Assumara em Minas, seguiu-se a prisão dos cabeças do Mutim, e muitos sociosos e vagabundos para Montevidéu, para as guerras em Montevidéu. Então, as medidas repressivas que se adotavam, elas também, elas tinham o objetivo não só de fazer soldados, mas muitas vezes, teve um governador de Minas, nos meados do século XVIII também que fala, diz ele assim, mais serve para a gente limpar essa capitania do que mandar para soldados bons. Ou seja, era uma forma deles se livrarem de gente que incomodava e ao mesmo tempo redirecionar essa gente para um trabalho que era um trabalho forçado para a coroa portuguesa. Bom, dentro dessa questão também, eu falei um pouco nessa documentação dos marginalizados da sociedade colonial, mas também, então, os do reino, os que vêm de Portugal, quem geralmente são? Geralmente são degredados. A gente não tem que levar essa questão dos degredados como uma questão específica da colonização portuguesa, como alguns. O senso comum fala de que o Brasil é assim porque também só foi colonizado só com gente má que veio deportada de Portugal. A gente tem que ver o que era, que na época a nobreza ela não era deportada, então eles podiam até assassinar os seus súditos sem grandes problemas, ficavam um tempo afastados da corte, depois podiam voltar, mas, por outro lado, um cara que roubasse uma galinha ou que faltasse ao respeito com Nossa Senhora podia ser degredado para o resto da vida nas colônias. E essa questão também, o Brasil, ele serve as colônias, quando elas estão iniciando, elas servem, qualquer tipo de degredado vai, mas também muda a situação, porque, por exemplo, Pernambuco, quando começa a enriquecer com a produção de açúcar, o governador escreve a corte que não quer saber de degredado, porque aqui a gente já tem gente que trabalha que são os escravos, tem a elite, que são os donos dos engenhos, e essa gente só vem atrapalhar esse sistema que já está tão bem organizado, que são escravos e senhores dos escravos, então não manda mais para cá. Então, à medida que a região passava a entrar para esse sistema rentável de colonização, os degredados já não eram mandados para aquele lugar. Outra coisa também que vale salientar que não é só Portugal que usava esse sistema, todos os governos, todos os países da época usavam o sistema do degredo, com exceção da Espanha até o século XVIII, porque a Espanha tinha alguns escrúpulos, justificava a conquista da América como uma região de missionalização, ou seja, eles tinham que converter e dar bons exemplos católicos, então não podiam mandar degredados para cá para dar mau exemplo. Então, até o século XVIII, daí quando entra o iluminismo na Espanha, se larga essa justificação religiosa um pouco e também começam a degredar, mas a Espanha, quer dizer, a Espanha, a Inglaterra, a França também mandavam degredados, a própria Austrália, ela surgiu como uma colônia penal da Inglaterra, então não é uma especificidade portuguesa. Mas, em Portugal, tem um peso bastante grande porque o império colonial português era muito grande e a população portuguesa era muito pequena, e também a questão do degredo ela entra na questão das mercês que o rei, o rei atuava como um paterfamilhas, o pai da família, que castigava, mas também, vamos dizer, porque várias coisas que podiam, que podia ter pena de morte por alguma coisa, mas que era transformado do indegredo, ou seja, daí o rei passava por um bom pai que perdoa, não leva até a morte o condenado, ele perdoa e ele usa desse perdoado como uma peça que vai colonizar o império. Por exemplo, em 1722, um decreto do rei suspende o exílio para o estado do Brasil, incluindo a colônia do sacramento, e institui que os juízes banissem os degredados do reino, então, para o Maranhão, que na época não fazia parte do estado do Brasil, a Amazônia era um estado à parte, o estado do Maranhão e Grã-Pará. Então, para o Maranhão, para Cabo Verde, Ceará, Angola, Índia ou Castro Marim. Castro Marim era uma fortificação que, na fronteira era com a Espanha, ou seja, não se mandava mais para o Brasil, mas até mesmo para dentro de Portugal se mandava, para ver que é essa questão de que o sistema de degredo funcionava mais como, tipo, mandar gente para onde a gente precisa, não é uma questão de que eu estou querendo livrar Portugal, eu mando para as colônias, às vezes as colônias estavam dentro do próprio Portugal, como é o caso de Castro Marim. O Charles Boxer, que é um cara que teve um trabalho magnífico, foi um dos primeiros a estudar o Império Colonial Português de uma forma mais crítica, sem ser aquela questão do período salazarista de louvar o Império Português, mas ele fala que essa questão da política de degredo, então, multidões de larápias insignificantes ou criminosos menores a períodos longos de prisão ou exílio por crimes que hoje em dia seriam esquecidos através de uma calção ou de uma pequena multa, então, essa gente era condenada à prisão, quer dizer, à deportação. Essa deportação também, esse sistema de recrutar compulsoriamente os degredados leva a uma confusão, a um preconceito de fundir todos os degredados, soldados com criminosos. Então, na Índia portuguesa, soldado, solteiro e degredado era quase que sinônimo. Então, a questão tem um trabalho muito bom que é do Coates, agora não me lembro o primeiro nome dele, é um livro que foi publicado em Portugal que fala sobre essa questão, degredadas e órfãos, o nome do livro, e ele fala em consequência da sua constante escassez de efetivos, os exércitos do primórdio da era moderna estavam intimamente ligados aos criminosos e à sua punição. Esses dois sistemas, aparentemente sem qualquer relação entre si, eram na realidade interdependentes. de fato, a organização mais imediatamente ligada à figura do renegado era a instituição militar, não a judicial, porque mulheres degredadas, elas, vamos dizer, elas não eram obrigadas a servir ao exército naquela época, as mulheres não serviam nas Forças Armadas, mas elas, por exemplo, as mulheres que eram degredadas, elas se supunham que elas casariam, contribuiriam para desenvolver a população branca da região. E no caso dos homens, os homens geralmente eram degredados e ao mesmo tempo recrutados no lugar onde eles chegavam. Tem um trabalho muito bom que é uma tese dos anos 80, eu acho, Recrutamento Militar no Brasil Colonial do Henrique Peregalli, embora o título fale Recrutamento Militar no Brasil Colonial, ele fala do recrutamento em São Paulo, na segunda metade do século XVIII. Então, ele também, ele cita, então, nesse período, então, que depois de recrutar nas vilas, foi preciso penetrar na mata, descrita pelas autoridades como covil de todos os vadios e desertores e gente má, que para viver com toda a liberdade procuram este culto e se faz preciso conhecer que o braço do rei chega a todas as partes. Ou seja, as autoridades, né, tinham que mostrar que o braço do rei chegava a todas as partes, inclusive no sertão. outro aspecto, então, desse recrutamento e que reflete muito essa questão dos oficiais que eram geralmente portugueses e que as tropas que nem sempre eram portugueses, porque muitos eram recrutados na América, era, vamos dizer, a discriminação contra as tropas nascidas no Brasil, né. Por exemplo, um governador da Colônia do Sacramento, Antônio Pedro de Vasconcelos, dizia, o Brasil não tem gente para recrutar e a experiência mostra não serem os filhos daquele país muito próprios para a guerra. Um governador de Minas, nesse mesmo período, Martinho de Mendonça, escrevia que formar regimentos de homens que nasceram na América e se criaram nos portos de mares e se sustentaram com bananas e esperar de tal gente efeitos vigorosos é mal conhecer o caráter das nações. Então, aos poucos, também, essa organização militar, ela vai dar, vai começar a criar uma visão do brasileiro, né, porque até então a gente tem identidades que são mais, os colonos, eles se identificam mais com as capitanias de origem, são pernambucanos, são paulistas, baianos, né, mas, quando os oficiais reclamam deles, eles colocam eles todos como brasileiros, embora alguns oficiais, inclusive, são mais, os hemeticulosos e acabam discriminando também por província, por exemplo, o conde da Cunha, que foi vice-rei, em 1764, dizem que os naturais desta capitania do Rio de Janeiro e das ilhas dos Açores, tá, que é hoje, né, Portugal, alegando que são, dizia que eles são naturalmente esmoles, doentes e frouxos, né, dizendo que os brasileiros não têm préstimo para os defeitos já apontados, e os que são desse reino, pela falta de capacidade e pela má criação que aqui tiveram, são tão débeis e achacados como os outros, ou seja, mesmo que tivesse nascido em Portugal, acabava ficando tão mole e frouxo como os brasileiros se vivessem aqui muito tempo. Contudo, né, esse, o conde da Cunha critica o antecessor dele, o Gomes Freire de Andrada, por ter o grande fraco de não gostar dos naturais de Portugal, especialmente todos os homens de atividade e préstimo. Segundo o conde da Cunha, o Gomes Freire, o conde de Bobadela, ele era, ele preferia os brasileiros aos portugueses. Então, mas, então, geralmente essas descrições, né, essas, esse preconceito contra os brasileiros, eles geralmente surgem, né, de oficiais que são portugueses. Geralmente aliados também à questão de que o problema é o clima, né, a terra é quente e ela produz gente mole, pouco apta, né, são, depois a gente vai ver isso no século XIX, já convertido até em uma teoria científica, né, de que os países tropicais, né, eles não têm futuro porque as pessoas são moles também, né, mas nesse aqui a gente está no século XVIII ainda, mas talvez já são princípios já do iluminismo, né, eles já começam a relacionar o clima com as pessoas. É claro que isso tudo é um período, né, é uma ideia de como se pensava na época, hoje não se tem, lógico, esse tipo de relação entre clima e as pessoas. Bom, então, como é que esses soldados pagos, né, como que eles eram realmente pagos? Muito raramente, tá? Então, por exemplo, na minha pesquisa aqui, que eu não vou citar tanto assim, mas eles tinham meses de sem receber os salários, né, então, por exemplo, em 1719, um governador da colônia do Sacramento fala que a guarnição era pouca porque a maioria dos soldados tinha fugido para Buenos Aires, porque se lhe deviam 11 meses dos seus socorros, ou seja, 11 meses eles estavam sem receber salários, e não tinham dinheiro para comprar biscoitos aos castelhanos e chegavam a comer ervas e fucho. em 1726, o sucessor dele dizia que os soldados e paisanos vendem até suas camisas para comprarem biscoitos. Então, como é que eles viviam, né, esses soldados, já que eles ficavam meses sem receber, às vezes, anos sem receber os salários? Então, eles tinham que se virar. Então, mesmo entre, vamos dizer, os soldados profissionais, eles tinham que ter um outro ofício para sobreviver. Então, geralmente, eles acabavam tendo um outro emprego e eles iam, quando eles eram chamados pelos oficiais para fazer alguma coisa, mas, no geral, todos eles tinham que exercer alguma outra profissão, porque o soldo deles nunca chegava, né, ou chegava atrasado e pouco, né? Então, o que eles acabavam fazendo? Como eu vi isso na colônia do Sacramento e outro pesquisador, o Francis Cota, viu isso em Minas, e os soldados recorriam aos comerciantes, né? Aos comerciantes que fiavam mercadorias, né? Alimentos e roupas para esses soldados e essas dívidas que esses soldados tinham com os comerciantes eram uma outra, vamos dizer, outra corrente que ligava a eles a esse serviço, né? Porque eles estavam tão endividados e é por isso que às vezes eles deserdavam, né? Era bastante comum a deserção, né? A fuga, porque também, por quê? Porque naquele tempo, os soldados, eles, por serem plebeus, eles não eram, vamos dizer, na mentalidade da nobreza, eles não tinham honra, então, como eles não, por exemplo, um nobre não podia, fugir do serviço militar, porque, né? Ele perdia sua honra, mas como era um paisano, um plebeu, ele podia fugir e depois pegava ele e obrigava ele a servir de novo, ele não perdia a honra porque ele não tinha honra, porque ele não era um nobre. Então, a deserção era uma coisa muito comum naquele período, não só em Portugal, mas em vários outros países da Europa, em suas colônias, porque ainda, a gente estava ainda antes do período do nacionalismo, então, fugir não era como um crime, vamos dizer, um crime como hoje, né? O cara que deserda do exército é um traidor da pátria e ele tem, né? Ele pode, ele é provavelmente condenado à morte, né? Essa, essa, a, né? Em tempo de guerra se pode, se pode, Fuzilar o soldado que foge naquela época, era bastante comum eles fugirem e, às vezes, os governadores, no caso da colônia, do sacramento, que eu estudei, às vezes, tinham que fazer um perdão geral, que era para ver se eles voltavam, aí eles voltavam, alguns voltavam, recebiam o soldo que estava em atrasado e voltavam a fugir, né? Então, era uma forma de resistência, porque uma vez que o cara foi recrutado para o exército, ele não pode mais dar baixa, porque só quem dá baixa do soldado é o próprio rei, ou seja, quem que podia se corresponder com o rei naquela época? Só os oficiais, os oficiais podiam pedir baixa ou ir para Portugal, cuidar da saúde, alguma coisa assim, era comum, mas soldados, a gente tem muito poucos que tinham essa condição. Então, uma das formas de resistência e recrutamento era justamente a fuga, fugir do serviço militar. E como que se fazia, então, com os que fugiam? Se organizava uma caça ao soldado fugido como se fosse um escravo fugido. O exemplo aqui que eu dou também da minha pesquisa na Colônia do Sacramento, um capitão da cavalaria informa que na folha de serviço ele informa que reconduziu a colônia a mais de 100 soldados que tinham tentado desertar para o Rio de Janeiro ou para o lado espanhol. Outro candidato ao mesmo posto, é um posto que eles estavam disputando, declarou que em 1724 andou dois dias e duas noites até encontrar um desertor que conseguiu prender e reconduzir a colônia. Eu já estou quase concluindo com as desertões e com as punições. Então, o que se fazia quando o cara ele conseguia fugir? Porque não existia, eles chegavam ou seja, não tinham, a legislação também ela variava muito, a princípio não tinha período, uma vez recrutado não existia um período que vai servir por cinco anos ou seis anos porque também essas leis eram por locais, serviam para determinados locais em determinadas épocas, então a gente não tem durante todo esse período, vamos dizer, o século XVIII, uma legislação clara a respeito da baixa. Então, geralmente, eles davam baixa se eles se mantivessem no serviço militar, os soldados, eu digo, os oficiais, eles podiam pedir a baixa ou a troca, a transferência, etc. Mas os soldados que eram recrutados entre a camada marginalizada da sociedade, eles não tinham condições. Outra, de fugir do serviço militar a não ser fugindo, desertando. Porque só o rei podia conceder abaixo, os oficiais superiores não podiam conceder abaixo de ninguém. Então, eles tinham, então, eles fugiam e quando eles fugiam, eles eram caçados, como se fossem escravos e uma vez presos, eles eram submetidos à tortura e o instrumento de tortura era o mesmo instrumento de tortura que a inquisição portuguesa usava, que era a polé, que era um sistema pelo qual eles tinham os braços amarrados nas costas para trás e puxados até a determinada altura e soltos até a corda dar um tirão e destender as juntas ali, os braços. Então, esse, tem, por exemplo, na minha pesquisa um governador no início do século XVIII, na colônia do Sacramento, diz que os soldados não fazem o que ele manda porque não tem castigo, eles dizem assim, onde não tem castigo não tem obediência, porque até o processo que eu estou pedindo um castigo para ele chegar ao Rio de Janeiro e voltar a resposta, ele não está nem aí porque demora muito, então ele pede para o rei autorização para instalar uma polé na praça, esse instrumento de tortura, que é tipo uma forca que amarra os braços que são colocados nas costas. Então, os caras que eram presos por essa equipe de oficiais que saiam à caça dos soldados fugidos, se eles tivessem um azar de serem pegos, porque alguns naquela época, o Estado não tinha o controle que tem hoje sobre os cidadãos, alguns conseguiam fugir e nunca mais voltavam, e acabavam se inserindo em outro local e tal, outra sociedade local. Mas os que eram pegos, eles eram, então, depois de sofrer esses tratos de polé, essa tortura, eles eram condenados a alguns anos de trabalho nas fortificações, porque essas fortificações tinham que se manter em pé, então sempre tinha que ter alguém trabalhando nelas, que variava. Por exemplo, na minha pesquisa, eu achei de presos que são na colônia de Sacramento e no Rio Grande, que são presos por dois, outros por cinco anos, não tinham uma legislação específica, cada comandante acabava aplicando do jeito que queria, então, podia ser de dois, de cinco anos, dependendo em no qual eles tinham que servir, trabalhar na fortificação, presos por um pé, por um grilhão amarrados numa corrente, sem direito a soldo, ou seja, um trabalho escravo. Já estou quase concluindo, então também, então, por exemplo, um exemplo, então, de castigos, a gente vê aqui, em 1717, o governador do Rio de Janeiro publicou uma ordem, então, que concedia perdão a todos os soldados que cometendo algum crime que não merecessem pena de morte e apresentassem-se ao seu terço, ao seu regimento, dentro de um mês, caso estivessem na cidade, e dentro de dois meses estivessem no interior. Os que não se apresentavam seriam considerados desertores e condenados à morte ou ao tormento da polé, seguido de dois anos de trabalho nas fortificações, no caso de terem a sua pena aliviada. a lei ainda ordenava, então, um bando, como ele chamava, um bando, uma lei, vamos dizer, não é uma lei, é uma ordem local, condenava toda pessoa que desse qualquer forma de ajuda aos desertores, seja dando-lhes pousada, comida ou ajuda para atravessar algum rio, a pagar uma multa de 20 mil réis, valor que seria dividido entre o denunciante e as obras de fortificação, seguida de dois anos de degredo para a colônia, toda a colônia do Sacramento, no caso, porque o Rio de Janeiro, como a colônia do Sacramento estava submetida ao governo do Rio de Janeiro, geralmente as pessoas, e sempre precisava de gente, porque muita gente fugia para o lado espanhol, então, qualquer coisa que eu plantasse no Rio de Janeiro, era degredado para a colônia do Sacramento. Toda pessoa, então, que denunciasse um soldado fugido recebia 6 mil réis de recompensa. Aqui também tem uma questão dos oficiais. Os oficiais, então, que tendo conhecimento do esconderijo de um desertor não o prendessem imediatamente, estavam sujeitos a perder seus postos e serem desterrados para a colônia do Sacramento, onde deveriam servir como soldados rasos. Eles perdiam a patente e iam ter que servir como soldado raso. O bando também ordenava que os capitães de ordenança vigiassem seus distritos e prendessem os criminosos ou vagabundos que viviam nos matos perto da cidade. O capitão responderia como cúmplice se no seu distrito ocorresse algum crime, podendo, então, perder o seu posto e ser degredado para Angola ou para a colônia do Sacramento, de acordo com a vontade do governador. Os coronéis das ordenanças e os oficiais deviam ter particular cuidado em executar as ordens do governador e todo soldado auxiliar que ousasse desobedecer as ordens dos seus superiores deveria ser desterrado para a colônia do Sacramento, onde deveria servir como soldado raso. Então, esse era mais ou menos, então, a vida dos soldados, os soldados pagos. Então, a gente vê, então, como que era a vida dos soldados pagos. Geralmente, recrutados entre os menos favorecidos, tanto na metrópole como nas colônias, gente que não tinha como subornar o recrutador, não tinha meios de subornar o recrutador, não estava salvo do recrutamento por algum privilégio de ordem religiosa ou civil, e que, uma vez sendo incorporada nesse exército, nessa tropa paga, não tinha perspectiva de se salvar dela, porque não tinha prazo para terminar esse serviço militar, a perspectiva que se tinha ou era morrer no serviço ou desertar, e desertando, se tinha o risco de ser preso, ser torturado e ser vítima num trabalho escravo nas fortificações sem direito a salário e sem... e amarrado em grilhões, correntes durante determinados anos. Então, essa era a vida do soldado raso das tropas pagas portuguesas. Então, por isso que eu sempre faço questão de sinalizar essa divisão entre as tropas, a gente de guerra daquele período, que era essa tropa que eu acabei de falar, essa tropa paga, que era composta de alguns oficiais fidalgos, geralmente reinóis, por tropas que eram recrutadas num serviço que era comparado à servidão, que a gente não saía nunca mais dali. por outro lado, essa tropa não era em efetivos, concluindo, muito grande, porque a gente viu que os dragões, que era a tropa de elite dentro da tropa paga, nunca chegou a 250 nas minas gerais, que era onde o governo, a coroa tinha mais interesse em manter a ordem, a fim de manter a arrecadação das minas, então é uma tropa, enquanto que o resto das tropas pagas geralmente estavam nas fortalezas litorâneas, porque essas tropas pagas eram, vamos dizer, para defender a costa brasileira de um ataque como os franceses, que conquistaram o Rio de Janeiro no século XVIII, saquearam o Rio de Janeiro, ou os holandeses, que não só invadiram, mas ocuparam durante um tempo o Nordeste, Pernambuco principalmente, só que essa tropa paga, geralmente ela não está ligada à expansão dos domínios portugueses para o interior do continente, essa tropa que conquista, que escraviza índios e conquista terras, é uma outra guerra, não é uma guerra vamos dizer, feita por tropa paga, às vezes existiam alguns da tropa paga que participavam, mas geralmente o efetivo deles era tão pouco que eles não podiam abandonar as fortalezas, geralmente o efetivo era tão pouco que nem dava conta de sustentar as fortalezas, quem que participava dessa guerra de expansão pelo interior, pelo sertão, eram tropas, os ordenanças, vamos dizer, um conta, ordenança era todo homem que era obrigado a defender o território em caso de uma invasão, mas a gente tem poucas invasões pontuais na história do Brasil colonial, como a holandesa, a francesa, mas a francesa, ela chega, a invasão francesa no Maranhão e no Rio de Janeiro, elas não, tipo, eles se implantam antes de ter uma colonização, então não é a mesma coisa que a invasão holandesa. Então, as ordenanças quase que, vamos dizer, não contam muito para o nosso caso, que seria, basicamente, uma coisa mais questão de titulação, o cara tem uma patente, mas geralmente não tem muito trabalho, mas as tropas auxiliares, sim, as tropas auxiliares eram as que faziam guerra aos indígenas, como as tropas dos paulistas contra palmares ou contra os quilombos, às vezes, pagos pela coroa para destruir os quilombos, mas geralmente não eram pagos em, como eu digo, em soldo, em salário, mas eram pagos em terras, em escravos que faziam, então eles tinham interesse em destruir essas resistências indígenas e africanos nos quilombos ou nas aldeias que eles diziam que eram de índios bárbaros, não civilizados, que eram, e essas tropas eram compostas também, por sua vez, a gente, por também, boa parte das tropas eram compostas de indígenas, mais indígenas, de aldeias aliadas aos portugueses ou aldeias dos missionários, dos jesuítas ou de outra ordem religiosa, índios fiéis, como eles chamavam, que eram índios já, vamos dizer, aculturados à sociedade colonial, ou trabalhavam como aldeados para algum potentado local ou para alguma ordem religiosa, no caso das missões jesuítas ou capuchinhos, na Vale de São Francisco tinham várias missões também dos capuchinhos. Então, essas tropas auxiliares e que representam os interesses, mais os interesses dos potentados locais do que da própria coroa, é que vão ser as responsáveis por uma expansão para o interior, as tropas pagas estavam mais encarregadas da defesa do litoral e dos interesses exclusivos da coroa, porque ali, para tu mandar nas tropas pagas, realmente, poderia ter um interesse de algum, podiam servir um interesse de algum governante, mas daí seria um governante nomeado pela coroa, não a nobreza da terra, como se chamava a elite colonial. A elite colonial servia essas tropas auxiliares como oficiais, então, essas guerras se faziam em nome da coroa, nome do rei, mas tinham objetivos que interessavam na elite colonial. Eram guerras que não se faziam por soldos, mas, sobretudo, por escravos e terras. Bom, eu acho que era isso, né, que eu, uma ideia, assim, mais geral, né, dessa confusão das forças armadas nesse período colonial que não é, que pensam, né, que é, de vez da instalação dos portugueses, em mil, não é mil e quinhentos, né, porque mil e quinhentos é só a oferta, mas o primeiro governador geral, mil e quinhentos e trinta e cinco, sei lá, por ali, até a independência, então, são muitos, são muitos, são períodos muito diferentes, né, que eu tentei caracterizar um pouco aqui, e dentro desses períodos diferentes tem a questão regional também, né, na Amazônia, como eu disse, a questão da uso dos indígenas, canoeiros, né, porque os caminhos da Amazônia são caminhos dos rios, enquanto que no sul era necessário a guerra a cavalo, né, que muitos campos e por isso que se tem a implantação dos dragões também no Rio Grande, porque eles precisavam de uma cavalaria, não dava para fazer uma guerra com espanhóis só na base da infantaria aqui. Então, essas forças coloniais atuavam em espaços muito distintos, né, pela própria questão do clima e da, e da, do relevo, da natureza, né, onde que elas tinham que atuar, e também em diferentes formas, né, de ser tropas pagas pela coroa, tropas auxiliares ou milícias, né, a mando das autoridades coloniais, das elites coloniais, melhor dizendo, as autoridades, não, as autoridades, né, os governadores nomeados pela coroa, essas são das elites coloniais. Então, era isso, né, eu posso mandar mais uma lista, né, de livros e uma lista de artigos que se podem ser baixados na internet. Era isso. Se vocês têm alguma questão, tem duas questões por enquanto, é, só para ele tímido hoje aí, quem tiver mais questões aí pode mandar, é, pra gente, enquanto isso, enquanto eu vou fazer o seguinte, eu vou ler as duas perguntas, enquanto você responde ela, a gente espera pra ver se tem mais alguma coisa, né, é, sobre esses artigos que você for mandar, pode me mandar, que eu subo no site mesmo, eu boto lá como referências, e aviso o pessoal que está escrito no curso, eu mando um recadinho no WhatsApp, no Telegram, avisando ele que a gente subiu o material lá e tudo isso é certo. Eu mando pelo WhatsApp. Pode mandar pelo WhatsApp pra mim isso, pode mandar pelo WhatsApp e a gente vai, vai falando ali. É, mas vamos lá. A primeira pergunta que tem, que foi bem no começo, na verdade, o Márcio Barcelos Corrêa, obrigado pela pergunta, Márcio, vou colocar na tela aqui já, é, a modernização dos exércitos portugueses foi antes ou depois da Revolução de Avis, 1313, 1385. E a segunda pergunta, do nosso amigo Fernando Gaebler, havia uma força armada da colônia ou era da própria, de próprio Portugal que fazia patrulha nessas terras? Ele falou isso 8 e 17, então imagino como você estava falando, bom, você falou bastante sobre essa questão indo e volta várias vezes, mas imagino ali que era na questão dos portos e nesse período. eu posso estar enganado, Fernando, se eu estiver enganado, dá um alô aí. É isso, bom, só o Igor perguntou da lista de livros, Igor, se você está matriculado no curso, manda um WhatsApp ali ou entra no nosso canal do Telegram, que eu vou mandar a lista de livros depois ali e sobre a presença, você perguntou também, eu mando a presença daqui a pouco, se a minha cachorra deixar, porque ela está, começou a latir loucamente aqui também. mas, professor, está com você a palavra para responder as perguntas, se não entrar mais nenhuma pergunta, eu entro para ver se você despedir, se não, eu faço mais uma rodadinha de duas, três perguntas ali e fechamos. Vamos lá, está com você. Tá, Márcio, a questão da dinastia de aviso eu nem entrei, né, porque ali é a idade média ainda, mil e trezentos e pouco, então, o meu ponto aqui já começa em mil e quinhentos, que eu não fui assim tão anteriormente ao período medieval, como período moderno, o período medieval também tem várias épocas, então, só que não interessaria ao tema, então, eu nem fui, também não é minha especialidade o período medieval, né, então, eu não sei, não sei te falar sobre as reformas militares que houve no período da dinastia de aviso, né, o que eu estudei, mais ou menos, é basicamente a partir da expansão portuguesa, né, que é mais ou menos, né, a primeira conquista, ela é iniciada assim em 1415, eu acho, que é a conquista de Ceuta, no norte da África, e nesse primeiro momento, a organização do exército ainda é medieval, assim, os senhores, na verdade, eu não consegui, na bibliografia, localizar bem, não tem, eles não, né, a bibliografia, não tem, não, eles, eles falam nessas conquistas, mas não dizem como que se fazia, quem era que está participando dessas conquistas, né, a historiografia fala na conquista lá, do Ceuta, não sei o que, mas eu quero saber quem é esses homens que foram para lá, daí é difícil, mas, pelo que se consegue, se consegue ver pelas fontes, é uma questão ainda medieval, né, ou seja, o rei convoca os nobres, e os nobres convocam os seus homens, né, então, esses homens são homens que vão, que estão, que dependem dos seus senhores feudais, né, moram, são súditos lá de um marquês, de um conde, sei lá o que, e ele, ele, né, o nobre acorde, né, ao pedido do rei, levando os seus homens armados também, eles vão armados também de acordo com, com a sua condição social, né, quem tem posses, por exemplo, vai na cavalaria, né, que é a arma de elite, quem não tem posses vai a pé, e não tem posse nenhuma mesmo, vai a pé com um tição, que a câmera se chamava, né, tipo, é uma, não há nenhuma lança, que era a arma mais pobre que tinha, que era um pau afiado a fogo lá, cortado e endurecido no fogo, né, que era aquilo ali, um chusso, chusso que eles, o termo que eles usavam, né, então aí é uma questão, é, não sei, eu não sei, não sei te falar disso, porque é um período muito anterior, né, ao que eu trabalho, que é o período medieval, mas, como eu digo, eu suponho que seja, né, isso, isso, isso era uma questão muito mais de, né, o rei chama nobreza e a nobreza acorde do jeito que pode, né, com os homens que tem sob seu comando direto, né, isso ainda, esse esquema meio medieval ainda, né, em resquícios do período medieval, ainda a gente vê no início da Idade Moderna, né, essas primeiras conquistas portuguesas no Nord da África ainda estão nesse, nessa, estão ainda nessa, nesse esquema aí, de que a nobreza, né, o rei chama a nobreza e a nobreza leva os seus homens, porque a coroa não tem um exército, ela pode até montar de última hora, né, pode contratar alguns soldados de última hora e tal, mas, quer dizer, soldados que também não são soldados, né, são gente que acorde porque precisa de dinheiro, pronto, mas que não tem formação, porque Portugal é uma área bem periférica da Europa, né, não é, por exemplo, como a gente tem no renascimento na Itália, uma cultura militar muito grande, né, os condottieri, que são os, cara, são mercenários, são soldados profissionais e que uma hora estão servindo Veneza, outra hora estão servindo Gênova, eles vão, né, quando terminam de fazer uma guerra que uma cidade está pagando, eles vão para a outra, estão em guerra e vendem o seu serviço, né, Portugal não tem esse sistema porque era a periferia, né, da Europa e ainda é, mas acho que era isso que eu tinha a falar, a do Fernando a questão, perguntou da questão do exército, como eu digo, não tinha um exército propriamente brasileiro, não existe, existia um exército luso-brasileiro que a gente pode chamar, porque geralmente os oficiais são portugueses, né, a gente tem um período que tem, tá misturado também, tem oficiais nascidos na América, né, no Brasil, mas não existe, vamos dizer, um exército, vamos dizer, ele serve, vamos dizer, ele serve aos objetivos da coroa no Brasil, porque, né, não vou ficar deslocando o exército daqui pra lá, né, do continente, mas ele pode servir em outros lugares, por exemplo, a expedição que o governador do Rio de Janeiro organiza pra reconquistar Angola, os portugueses, os holandeses, os holandeses, Maurício de Nassau, ele se deu conta de que não adiantava ter o Brasil se não tivesse a África, né, de onde se trazia a mão de obra, ele vai conquistar Angola, então, quando os portugueses reconquistam Angola, depois, né, a guerra que eles estão tendo com os holandeses pelo Nordeste, eles também estão tendo uma guerra com os holandeses na África, a expedição sai do Rio de Janeiro, né, então, ela é organizada pelo governador do Rio de Janeiro, mas não é uma expedição, vamos dizer, brasileira, é uma expedição luso-brasileira, porque eles estão todos juntos, né, então, porque nesse período, por exemplo, aquela expedição que vem para expulsar os holandeses da Bahia, na época que Portugal está sob domínio espanhol, vem tropas espanholas, portuguesas e napolitanas, né, porque são das áreas recrutadas, são, né, nobres e soldados recrutados em áreas da monarquia, então, como eu digo, naquela época não se tinha ainda essa noção de, né, tinha noção de pátria, lógico, tinha pátria, mas pátria era o lugar onde nasceu, né, e nação também, se tinha uma certa noção de nação, mas não tinha nacionalismo, né, nacionalismo é um produto do século, principalmente do século 19, né, da Revolução Francesa em diante, o iluminismo começa, mas principalmente depois da Revolução Francesa, então, eles são todos soldados do rei, né, e se o rei governa na Itália, em Nápoles, em Castela, né, Espanha, em Aragão e Portugal, são todos, são todas áreas do rei, então, eles estão, todos vão lutar, vão ser recrutados, vão ser, talvez pagos, né, às vezes não, não são pagos, mas eles vão lutar em nome do rei, então, eram exércitos, assim, que organizaram, e esses exércitos também, eles não eram muito permanentes, eles eram meio formados ao acaso, né, tipo, mesmo o exército mais forte da época que era o espanhol, eles não mantinham os efetivos constantemente, né, eles, esses efetivos, quando eram em períodos de paz, eles paravam de pagar e mandavam as pessoas para casa, né, se virasse, na França, na Espanha, em qualquer país, em Portugal também, em momentos, assim, que aperta, daí se, se, se contrata a todo mundo e se, inclusive, se faz esse recrutamento obrigatório, como eu citei ali, que eles vão recorrer a, a, a degredados, a prisioneiros, a qualquer tipo, porque não tinha uma, vamos dizer, né, não, não, não tinha um exército permanentemente montado, né, ele era muito, ele, ele sempre tinha, vamos dizer, algum embriãozinho, mas ele era, ele crescia ou diminuía de acordo com o momento, porque era muito caro manter essa organização militar, mesmo com os soldos atrasados, era caro, uma manutenção cara, então os reis, eles só, né, não só Portugal, mas de Espanha, de França, todos eles, né, eles faziam mais gastos em época de guerra, né, quando estava em paz, meio que desmocou, desmobilizava os exércitos, então, isso é constante também, a gente vê na documentação, tipo, quando estoura uma guerra com a Espanha, ou se teme um ataque de corsários franceses, né, como aconteceu no Rio de Janeiro, saquearam o Rio de Janeiro, então daí é um Deus nos acuda, vamos recrutar quem puder, vamos olhar como é que estão as fortificações, daí eles olham, ah, a fortificação está caindo nos pedaços, porque não foi cuidada, não tem gente que cuide, não tem gente que saiba tirar o canhão, ou seja, né, porque tudo foi meio largado, e, então, é uma coisa, assim, que meio que vai ao sabor da, da, da circunstância, não é uma, não tem, e por isso não tem também um exército, vamos dizer, específico, de determinada região, como, por exemplo, um exército, não existia um exército do estado do Brasil, né, porque tinha duas colônias nesse período que eu estou tratando, né, mas o estado do Brasil, que seria o nordeste, o sudeste, o sul, e a Amazônia, a região norte, era o estado do Grão Pará e Maranhão, então, não, não, ou seja, existiam os governadores, que geralmente, né, estavam na costa, com exceção de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, e que tinham algumas fortificações ali que eles tinham que cuidar, né, e, e às vezes também, por exemplo, na colônia de Sacramento, eles tiveram que fazer um esforço tremendo, que não envolveu só o Brasil, mas Portugal também, né, veio tropas portuguesas, como foram tropas da Bahia, de Pernambuco, de Minas, do Rio de São Paulo, para acudir quando os espanhóis tentaram tomar. Não sei se responde, mas acho que é isso. Eu, creio que respondeu, sim. Paulo, temos mais quatro perguntinhas aqui, que entraram, a gente vai abrir as perguntas, a galera se corta. Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai ler as quatro perguntas, então, pessoal, já são 21 e 2, a gente lê as quatro perguntas e faz um encerramento rápido. Se tiver mais alguma questão, pessoal, vocês podem mandar pelo Telegram, pelo WhatsApp, por e-mail, colocar nos comentários, não no chat, nos comentários do vídeo, que depois eu encaminho para o Paulo, e o Paulo, com certeza, responderá quando possível, né? Mas vamos lá, então, as quatro perguntas. A primeira é do Florival, está na tela aí. Havia uma hierarquia e uma disciplina rígida, bem com métodos violentos de tortura? A segunda pergunta é do Canal Transição. Obrigado pela presença. Qual a relevância da influência prussiana no exército português? A terceira, da Raílene, você acredita que diante desses contextos o Brasil teve revolução? Boa pergunta. E o Carlos Sobrinho, para fechar, com exceção a Inglaterra após a Revolução de 1642, essa é a pergunta, com exceção a Inglaterra após a Revolução de 1642, lá havia o exército de novo tipo. Está falando da presença do exército, né? Bom, acho que é isso, né? Acho que para pensar o exército tem que pensar também a questão do Estado, né? Do Estado moderno e tudo mais. Mas aí eu deixo, a gente vai deixar para as próximas aulas também. Professor, está com você? Qualquer coisa, estou aqui. Só não entendi a última pergunta, com exceção da Inglaterra, como é? Isso, está na terra. Com exceção à Inglaterra após a Revolução de 1642. Lá havia o exército de novo tipo. Eu acho que ele está afirmando que o exército é criado pelo Cromwell. Sim. Segundo o Carlos. Bom, estamos aí, professor. Está contigo. Eu vou começar pela última, então. Bom, a Inglaterra realmente é um... Aqui ele cita a questão do exército do novo tipo. Esse realmente é um sistema diferente, tá? Que foi criado na Inglaterra no contexto das guerras religiosas, né? Guerra religiosa, não. A Revolução Inglesa, né? As tropas do parlamento comandadas pelo Cromwell que criam um novo sistema de exército para combater as tropas do rei que tinham aquele esquema meio medieval que eu falei, né? O rei chama os nobres e os nobres organizam a tropa do jeito que entre os seus comandados, entre os seus homens. Então, esse exército foi criado na Inglaterra pelo Cromwell mas deixou de existir com o próprio Cromwell, né? Depois da fim da Revolução Inglesa ele é desmanchado, né? Então, e a Inglaterra depois ela nunca mais cria um exército permanente justamente por medo de ter uma ditadura como a do Cromwell, né? Um homem forte do exército que era o Cromwell. Ou seja, e por isso que a Inglaterra, né? Ela conseguiu se livrar dos golpes militares desmanchando esse sistema. e a Inglaterra ela nunca mais teve um grande exército depois do Cromwell. Justamente por isso, né? Como eu digo, eles tentavam se livrar porque como o Cromwell morre, né? Se tem a restauração da monarquia e a monarquia volta a organizar o sistema militar do jeito que era antes. A Inglaterra também não precisava de um grande exército também, né? Porque como a questão da insularidade, né? É uma ilha na Agra-Bretanha, Inglaterra, Escócia que já estavam unidas naquele período pelo mesmo rei, né? Embora ainda não tinha criado o Reino Unido ele vai ser criado no início do século XVIII. Depois a potência inglesa ela vai ser firmada em cima da frota, né? Eles não eles não porque o objetivo da Inglaterra era uma expansão ultramarina e para isso eles não precisavam de um exército porque sempre quando eles vão fazer guerra também na Europa sempre é uma tropa muito reduzida não tem mais esse recrutamento que tinha no Cromwell de mobilizar muita gente, tá? Uma tropa pequena mas geralmente eles participam das guerras no continente europeu financiando os aliados, né? Eles financiam a Prússia que vai ser aliada deles então esse exército do Cromwell ele morre com ele então é uma experiência vamos dizer inglesa e que durou pouco tempo uma outra experiência que é muito parecida é mais parecida que a do Cromwell com o exército moderno da idade que surge nesse período também no século XVII é a da Suécia a Suécia é o primeiro país que vai durante a guerra dos 30 anos ela vai se tornar uma grande potência na Europa vai liderar uma guerra contra os Habsburgo ela vai liderar os países protestantes e na Suécia então eles vão criar um sistema de recrutamento da população em que cada aldeia tem que contribuir com o exército com um determinado número de homens e esse exército é um exército vamos dizer é considerado por alguns como o primeiro exército vamos dizer profissional da Europa é o sueco que surge na guerra dos 30 anos e que vai ser a Suécia vai ser um importante país potência militar naquela região ali do Báltico até que tem a expansão russa que vai minguar com a Suécia no início do século XVIII porque a Suécia vai se medir com a Rússia e depois de algumas guerras na época do imperador Pedro I da Rússia a Suécia vai ficar em casa ela é derrotada pela Rússia e daí ela deixa de ser uma grande potência militar mas ela surge como uma potência militar apesar da população pequena porque ela implanta um governo um recrutamento estilo mais vamos dizer parecido com o nosso moderno em que vamos dizer todo cidadão tem que ir para a guerra como uma tropa paga não como no caso de Portugal que eu falei antes que todos tem que participar mas são como ordenança ou seja tem título lá e tal capitão e tal mas não sai de casa legalmente vamos dizer faz parte das tropas mas não efetivamente não pergunta se houve uma revolução no Brasil eu não sei eu acho que não acho que não houve até hoje uma revolução no Brasil existiram revoltas revoltas locais são todas revoltas locais nenhuma delas é uma revolta nacional nenhuma revolução muito menos no período colonial houve revolta de Beckmann no século XVII no Maranhão tem revolta no Rio de Janeiro tem São Paulo tem mais perto da independência tem a revolução confederação do Equador lá em Pernambuco tem a dos alfaiates na Bahia então tem várias revoltas locais mas mesmo a Inconfidência Mineira também não considera uma revolta nacional apesar de toda a propaganda desde a república que criou o mito do Tiradentes ele também não tinha todo mundo que estuda esse período sabe que a visão dele do país independente seria o que é o Sudeste e o Sul hoje ele nem se cogitava em tirar o Nordeste ou muito menos o Norte da mão dos portugueses então houve várias revoltas no período colonial mas todas foram sufocadas e revolução acho que nem pensar não teve nenhuma a gente tem revoluções na nossa história mas que são não são revoluções no sentido estrito do termo não a influência prussiana sim teve uma influência prussiana muito forte quando na época do Marquês de Pombal o iluminismo o Marquês de Pombal ele contrata como eu disse o Conde de Lipe que vai tentar reorganizar o exército em Portugal segundo o modelo prussiano e para o Brasil vem o João eu estou traduzindo o nome dele que alguns livros tem o nome dele em alemão Johan não sei o que bom mas em alguns livros aparece em português João Henrique que ele vai coordenar os combates aqui no Rio Grande do Sul contra os espanhóis vai reconquistar Rio Grande etc ele vem para cá também as cartas dele que ele troca com o vice-rei estão publicadas primeiro foram publicadas no original que era em francês embora ele fosse alemão na época o idioma mais falado todo mundo tinha educação educação formal era francês então as cartas estavam em francês estão publicadas em francês e agora já publicadas em português em que ele se queixa muito da bagunça do tipo de soldado que ele recebe etc e tal e que é muito difícil de organizar ou seja existe uma vontade da coroa de organizar o exército português e colonial lá em Portugal tem um prussiano não é um prussiano propriamente mas é um alemão conde de Lipe e aqui na América para o Rio de Janeiro e depois para o Rio Grande do Sul comandar as tropas o Bonn e com a ideia de reformar esse exército luso-brasileiro no formato prussiano que era o modelo da época era a potência militar da época prussa mas ele tem vários problemas e não é só com os soldados ele tem problemas vários problemas com o vice-rei porque eles disputam que o vice-rei ele não quer perder nenhuma das prerrogativas então ele tem uma disputa muito grande de poder entre o comandante das tropas que Portugal mandou para cá que é o Bonn para reformar as tropas e o vice-rei que não quer perder a influência então é um se queixando do outro para a coroa ou seja além dos problemas que ele enfrenta aqui no Brasil com um soldado pouco preparado pouco alimentado recrutado a força que ele recebe e e também outro problema também é o próprio estilo de fazer a guerra no Brasil onde a gente tinha aqui muito mais território aberto etc e tal lá no sul uso da cavalaria e também da navegação porque a guerra da conquista do Rio Grande o Rio Grande a cidade do Rio Grande não o estado a cidade do Rio Grande é cercada de águas está numa península na desembocadura da Lagoa dos Patos com o Atlântico então ali também a questão da frota foi muito importante então nos campos se precisava da cavalaria ali se precisava de navios o tal Golim que é um historiador da Universidade de Passo Fundo tem um trabalho muito bom sobre isso e ele fala da questão que no sul não era só também na base do cavalo precisou muito de navios para essa conquista então ele aqui então aqui tinha pouca gente mas muito espaço era muito difícil de aplicar eles tentaram mas como eu digo teve resistências de outros administradores como o vice-rei da população etc e tal porque o sistema prussiano ele era eficiente na Europa mas aqui não dava para funcionar porque como que o sistema prussiano ele era basicamente ele insistia sobre a formação das tropas e a muita questão da hierarquia e da disciplina as tropas tinham que marchar em determinada formação etc e tal e aqui não aqui a guerra se fazia meio vamos dizer para os padrões europeus era uma maneira desorganizada de fazer porque aqui o território era muito grande para o cara fazer uma formação cerrada e marchando ao som do tambor como que eram as batalhas que o rei da Prússia e o Frederico II lutavam na Europa então o sistema prussiano tentaram implantar mas não deu certo não deu os resultados que se previa por uma por causa justamente do lugar onde se aqui não era a Europa e não se tinha que tomar cidades fortificadas porque eram poucas muito longe uma das outras ou seja era um outro tipo de guerra que se necessitava e a questão da hierarquia e da a tortura a tortura ela fazia parte os oficiais eles batiam nos soldados eu falei daquele instrumento de tortura a polé que era usada oficialmente para castigar os que tentavam fugir mas também tinha uma tortura diária a gente tem uma revolta dos dragões em Rio Grande que deu muita documentação porque eles são tão maltratados pelos oficiais que os soldados se revoltam e daí eles vão explicar na documentação porque que eles se revoltam daí eles dizem que são que eles que os oficiais tratam eles como escravos que batem neles que mandam eles trabalhar nas roças dos oficiais ou nos campos dos oficiais né então eles os oficiais usam dos soldados como se fossem em seus empregados e ainda batem quando eles 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 tentam se defender né então era uma uma coisa brutal né não é que nem hoje por exemplo né que a princípio um oficial não pode né ele pode castigar de outras maneiras mas não pode bater no um soldado a princípio né se acontece ou não eu já não sei mas além da tortura oficial vamos dizer que se podia fazer com algum fugido tinha esse tipo de tortura diária que era praticada em alguns lugares dependendo do oficial e a hierarquia também se buscava né ter um sistema hierárquico muito grande mas era mais uma ansiedade do que realmente uma realidade porque se a gente for ver a documentação tem muitas queixas né de que eles tentam colocar a a hierarquia e tal e a disciplina mas os soldados não não são nem um pouco obedientes e tal então porque o português também o português se diz inclusive também voltando a questão dos prussianos quando se tenta implantar a disciplina prussiana no exército português eles dizem não dá para implantar porque aqui as pessoas elas não aceitam porque os prussianos eles apanhavam bastante né para manter a disciplina e a formação e porque era comum né o castigo físico na Prússia mas em Portugal não se os soldados muitas vezes não aceitavam e fugiu né então então eles vão dizer que o caráter português ele não se não se depua a a formação prussiana né e eles eles são indisciplinados por natureza eles vão dizer porque eles vão usar essa palavra né por natureza são indisciplinados mas é é outra realidade né Portugal não se tinha Espanha também a gente pode dizer os países mediterrâneos eles não tem aquela eles não aceitam né esse tipo de coisa muito organizadinha e se não do jeito que que os prussianos aceitavam ou seja eles se rebelavam muito mais contra esse tipo de de disciplina implantada à força porque não tinha essa tradição e a questão da hierarquia era tentada regularizar de acordo também com o sistema de de estamentos né que a gente não fala em classes naquele período mas estamentos ou seja nobreza por isso que as as tanto as frotas por exemplo o Cabral ele não sabia nada né de navegação ele não era um navegador mas por que que ele foi escolhido de comandante porque ele era um nobre com alguma tradição militar porque tinha outros dentro da do navio lá que sabiam quem comandava a navegação na verdade era o piloto que era o especialista em navegação então se apostava para manter essa hierarquia muito na questão da nobreza né a fidalguia né ou seja os caras se achava que os plebeus obedeceriam muito mais facilmente mais facilidade um oficial por ser nobre na verdade mais por ser nobre do que por ser oficial entende essa mais ou menos a questão então a hierarquia ela era mais organizada mais nesse sentido né que a nobreza isso era comum em todo o antigo regime né tanto na França como na Inglaterra qualquer lugar né os nobres eles entram tanto na Marinha como no Exército já como oficiais né não é porque tinha uma formação melhor é porque era nobre e se supunha que os outros obedeciam por eles serem nobres é só no século XVIII com o iluminismo é que vão surgir mais as escolas de cadetes que é pra formar os membros da nobreza no comando militar mas antes não antes do meados do século XVIII os nobres eles serviam e eram obedecidos pela condição de ser nobres não por ser não por eles serem vamos dizer capitão tenente sei lá o que né pela patente mas pela condição de nobre que dava automaticamente acesso a essas patentes né então é uma coisa que estava relacionada com a outra a hierarquia pra só concluir a hierarquia militar se espelhava na hierarquia social né ou seja o nobre era um cara que comandava na sociedade civil ele também comandava na sociedade militar na organização militar então o poder que ele tinha na sociedade civil era era refletido na na sociedade na organização militar então é uma coisa que está colada com a outra né porque não se tornava um oficial das forças armadas por experiência né às vezes muitas vezes um cara podia ser um veterano de guerra e ter enfrentado várias guerras mas ele não tinha e ele tinha que obedecer a um a um oficial que era mais jovem que ele e não tinha experiência nenhuma em guerra mas era filho do conde tal do marquestal né no caso do Brasil a gente não tem a gente não tem essa nobreza titulada né que não vinha pra cá mas a gente tem o que a gente chama de nobreza da terra né que seriam os potentados locais os donos senhores de engenho os grandes senhores de terra eles funcionavam como uma nobreza sem título eles eram a elite né então como elite na sociedade eles também serviam as forças armadas como elite imunitária fossem geralmente nas ordenanças e na nas milícias né tropas de segunda linha acho que é isso professor Paulo muito obrigado pela exposição acho que só tem a agradecer foi muito bom muito enriquecedor é bom vou pedir pra você me mandar amanhã é claro né a gente conversar sobre a questão desses textos como é que a gente pode fazer pra publicar eles no site subir se tem algum problema né convido o professor também aí pra contribuir com o nosso site se quiser mandar um material um artigo político né não é artigo acadêmico é artigo político né de traquejo mais direto é bom acho que é basicamente isso né qualquer questão que o professor tiver ou que a questão que alguém da turma tiver eu mando pro professor e a gente vai vai colocando aí né foi um prazer imenso é eu vou dar um recadinho final agora aqui é o Renato 5 ali ele fez uma piadinha no final ali hoje são os nobres da AMAN né são boa Renato grande Renato é eu vou dar um recadinho final se o professor quiser ficar fica à vontade a gente pode conversar depois se o professor quiser aí já libera o professor aí da 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 burocracia do fim da aula fica à vontade tem que dar um recadinho final antes né que ele quiser falar algumas últimas palavras pessoal também fica à vontade não não obrigado eu só agradecer então o convite e e acho que vou sair pra deixar vocês falarem e qualquer coisa tu entra em contato comigo daí eu já te passo as coisas também amanhã certamente eu já te mando uma mensagemzinha agora também se o professor quiser e amanhã a gente pode responder só pra a gente deixar isso em aberto tá um abraço professor foi um prazer espero poder contar de novo com o professor aqui com a gente com certeza até mais até nossos amigos e amigas que estão aí até agora nove e vinte e seis da noite pra encerrar essa aula só um recadinho básico aí porque no meio da aula tivemos eu recebi algumas mensagens no nosso WhatsApp e alguns comentários aqui perguntando sobre a questão da certificação pra quem está fazendo o primeiro curso contra poder então é uma novidade a gente sempre manda a lista de presença no final da aula acaba a aula desligo a live tomo uma água e mando o curso às vezes quando a aula acaba muito tarde depois das dez ou muito próximos das dez acabo como todos vocês eu sou humano também jantar alguma coisa alguém está esperando pra jantar acaba o dia depois e a gente posterga a data de preenchimento mas eu vou pedir encarecidamente pra todo mundo ler sobre o certificado a gente mandou um recadinho no WhatsApp a gente publicou um recadinho no Telegram está no nosso site a questão da certificação são perguntas que estão lá estão lá para a inscrição do curso está bem bem didático lá por que eu estou falando isso dessa forma porque eu juro pra vocês eu tenho mais de trinta mensagens tanto no WhatsApp quanto aqui no chat muitas no WhatsApp tendo que responder tendo que tirar a concentração da aula que eu também estou acompanhando o curso pra responder uma mensagem que está explicada já está escrito lá no site já então sobre o curso lá no sobre o curso está explicado é curto são quatro tópicos de uma linha e meia cada um então peço por favor que deem uma lida lá porque senão acaba tendo que repetir de novo por que a gente faz um manualzinho do curso lá no site é poder acompanhar lá sendo que fica complicado é pra quem está perguntando só sobre isso só certificado certificado toda hora certificado bom a gente faz o certificado com uma ferramenta mas não é obrigatório a gente fazer o certificado né então vamos tentar acompanhar a aula e depois da aula fazer perguntas sobre certificação sobre questões técnicas porque senão você perde o conteúdo que está sendo passado ao vivo e às vezes é difícil retomar desculpa esse puxão de orelha aí geral pra quem não fez as perguntas mas foi hoje foi sobrenatural foi muito mais do que todas as aulas e acabou sendo difícil acompanhar o conteúdo aqui tendo que responder perguntas tão triviais que estão no site desculpa eu estou encerrando o ao vivo agora eu vou tomar uma água vou ao banheiro porque eu não fui ao banheiro volto já fiz o formulário de inscrição do site também hoje eu vou criar todas as aulas do nosso do nosso youtube você já vai poder ter acesso a todas as aulas e eu mando hoje a lista de presença do dia e amanhã eu mando todos os links de todas as aulas pra todo mundo já poder agendar no seu youtube botar lá pra receber notificação quando começar a aula e tudo mais além disso amanhã eu vou conversar com o professor como a gente falou pra pedir esse material complementar que ele comentou aí na aula beleza pessoal tenham todos uma boa noite qualquer dúvida podem mandar um whatsapp um telegram responder mandar mensagem aqui nos comentários não no chat nos comentários ou mandar um e-mail também que a gente vai conversando por aí beleza um abraço a todo mundo e até semana que vem